Olá, aqui é o Victor Paland e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Como Construir Sua Presença Online. Muito prazer ter você aqui, fico feliz pela confiança e tenho certeza que vai ser um grande momento juntos, a gente vai aprender bastante, vamos evoluir e crescer bastante nesse lado da presença, tá? A presença online, ela é fundamental hoje em dia para qualquer negócio, porque não é o melhor profissional que vende mais, não é o profissional que tem o melhor produto, não é nada disso que a gente pensa que é o certinho, é na verdade a presença online. Quando eu falo aqui de marketing digital nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu falo do lado negro, eu falo do lado verdadeiro, o que acontece na real, tá? Eu jogo limpo, por quê? Porque a vida é injusta, a vida não é justa do tipo, ah, eu estudei mais, eu sei mais que todo mundo, meu curso é melhor, eu vou vender mais. Não, a vida é injusta, o seu concorrente que às vezes nem estudou vai vender mais que você. E a vida já começou injusta comigo lá atrás, quando eu era freelancer e eu ganhava mais do que muito jornalista, né? Eu era freelancer, escrevia textos, os jornalistas cavambavam comigo porque eu não tinha, teoricamente, capacidade nenhuma de desenvolver textos, porque eu só era um adolescente de 15 anos. Então pensa pelo lado deles, como eles deviam ficar bravos, né? Eles lutando para conseguir freela e eu lá me destacando, palestrando em eventos, sendo uma referência no assunto, sem ter estudado nada sobre o tema. Por quê? Porque a vida é assim, a vida é injusta, eu tinha uma presença online melhor que a deles. Eu aprendi isso desde muito novo, talvez por sorte, talvez por acaso, mas eu aprendi isso bem jovem. Então, desde os meus 14 anos, eu comecei a criar o meu blog victorpalante.com, comecei a ranquear no Google, fiquei nas primeiras posições, fiz vídeo no YouTube, o pessoal me assistia, lancei uma isca online, uma isca digital, na época isso era uma novidade, uau, não era tão popular quanto é hoje, e teve muitos downloads, então eu comecei a criar uma presença forte. Quando pensavam em marketing de conteúdo, em criação de textos para blog, eles pensavam em victorpalante e uns outros gato pingado. Então, assim, se você quer ter sucesso na internet, não é a qualidade do seu produto, não é o seu currículo, não é o se você é bonito, se você usa roupa cara, nada disso, não é nem mesmo se você tem uma boa dicção, é se você consegue ter presença ou não. Quanto mais as pessoas te veem, mais você consegue se destacar. E não é só no mundo online, no mundo offline também é assim. Lá atrás, na década de 60, 70, a Globo, ela dominava o Ibope, então ela tinha muita gente assistindo. E as pessoas não tinham o que fazer. Então, pensa, chegava lá de noite, 8 da noite, 9, acabava o trabalho, as pessoas chegavam em casa do trabalho, já tinham jantado, já tinham tomado banho, não tinha internet, não tinha nada o que fazer com a família. O que eles colocavam? A TV para assistir, às vezes, Jornal Nacional. Então, imagina, o Jornal Nacional, ele concentrava, às vezes, 70% da população que assistia televisão. 70% da população. É muita gente. Hoje em dia, o Ibope não chega a tudo isso. Por quê? Porque a gente diversifica muito nossa atenção. A gente fica no Instagram, a gente olha Facebook, TikTok, a gente faz videochamada, assiste Netflix, assiste Amazon Prime. Então, a gente acaba que faz um split na nossa atenção para diversas fontes de conhecimento. Antigamente não, antigamente era Jornal Nacional. Então, se uma marca fazia uma propaganda no Jornal Nacional, ela vendia muito, ela pagava uma fortuna, pagava, mas ela se tornava referência muito rápido. Então, uma Havaianas, se ela aparecia lá no meio do jornal, ela conseguia ter uma venda enorme, ela conseguia explodir, ela conseguia ser o objeto de desejo das pessoas. Por quê? Porque todo mundo via na TV. Então, se você aparecia no dia seguinte com uma Havaianas em algum lugar, falavam nossa, que rico, tá usando uma Havaianas, eu vi na TV ontem. Então, não tinha como passar despercebido. Hoje em dia, a gente vive muito num mercado de nichos. Então, qual que é o lado positivo disso? O lado positivo é que você pode ser uma pessoa extremamente famosa e ainda assim não ser reconhecida nacionalmente. Por exemplo, vamos pegar uma blogueira de maquiagem. Pegar uma Nina Secrets. Nina Secrets, ela é referência, ela é um exemplo de mulher que fala sobre maquiagem. Ela tem um público enorme, ela é rica. Enfim, ela tem ali um público muito bem definido e ela tem uma... Ela é considerada famosa. Só que, ao mesmo tempo, meu pai não sabe quem é a Nina Secrets. Eu não sabia quem é a Nina Secrets, até me apresentarem. As pessoas, muita gente não assiste a Nina Secrets. Então, quem não gosta de maquiagem não a conhece. Ou seja, hoje em dia, é possível você ser famoso, é possível você ter uma presença online, mesmo que você não seja extremamente reconhecido no Brasil inteiro. Você não precisa ser hoje um Pedro Bial, um Thiago Leifert, um Faustão para conseguir ganhar dinheiro. Você não precisa ter uma fama tão enorme. Você pode ter fama nichada. E isso permite que a gente consiga ter grana, ter reconhecimento e ter uma marca sustentável e sólida, independente do mercado que a gente atue. Então, por exemplo, eu era referência reconhecida nos eventos, o pessoal pedia para tirar foto comigo. Era um maior oba-oba naquela época. Por quê? Porque eu era referência naquele assunto bem específico de marketing de conteúdo para a internet, reconhecido para a criação de textos para blogs. Então, olha como é bem pequeno o nicho que eu era reconhecido. Mas, ainda assim, me dava uma renda muito boa. Então, aí com os meus 17 anos, eu já tirava mais de um salário mínimo na época, que era bastante. Depois, aí com 18, eu abri a empresa, comecei a faturar pela primeira vez 10 mil reais. Então, já começou a crescer legal. Ou seja, eu não precisei ser reconhecido mundialmente, ser mega famoso e tal, para começar a ganhar uma grana boa, me tornar uma classe média alta. E é isso que eu quero que você comece a entender a partir desse treinamento. O que eu quero dizer para você aqui, o que eu quero te passar é que justamente a presença online que você pode construir, ela não depende do seu currículo, ela não depende da qualidade do seu produto, ela não depende se você acabou de entrar na internet ou não. É possível você ficar famoso quase que do dia para a noite. Vai depender muito um pouco de sorte, também um pouco das estratégias que vai estar utilizando e do nicho que vai escolher. Quanto mais nichado for, mais fácil é de você dominar. E a partir daí, você vai expandindo para ir ganhando novos mercados. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais sobre a importância das pessoas falarem de você, seja mal ou seja bem. E aí, a gente vai acabar discutindo também um pouco mais sobre os métodos. Enfim, tem muita coisa para rolar ainda, ok? Um forte abraço, então. Seja muito bem-vindo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos de volta. Vamos lá. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. É um dos conceitos mais importantes que você vai entender aqui. Por quê? Não existe publicidade negativa. A não ser, claro, que você fale algo racista, algo nazista. Não sei que seja uma coisa assim muito ruim, né? Mas se você expor sua opinião de uma forma que não interfira na vida dos outros, mas que cause muito ebuliço, que as pessoas fiquem bastante em briga, discutindo opiniões e tal, você acaba se destacando muito. É o que acontece, se você for perceber, com grandes celebridades, grandes pessoas que se destacam, muitas delas têm opiniões muito fortes sobre os assuntos que eles defendem. Então as pessoas acabam atraindo muita gente que gosta delas, ao mesmo tempo que muita gente odeia. Só que a conta nunca deve levar a quanto as pessoas te odeiam. Por quê? Porque é uma galera que, na verdade, vai estar até te ajudando, te criticando, tá? Então, assim, é melhor as pessoas estarem falando de você, estarem lembrando de você, do que você ser esquecido e não ter hate. Se você não tem ninguém te odiando, você tá errando em alguma coisa. Então você precisa criar um posicionamento sólido, você precisa criar uma presença sólida, a ponto de ter muita gente que te ama, que te defende com unhas e dentes, que se você falar assim, gente, beber xixi é bom, faz pra saúde, muita gente vai beber xixi, e ao mesmo tempo gente que vai te odiar e vai te criticar, e falar assim, não, esse cara é um idiota, esse cara é um imbecil, não sei o quê, e beleza. Tá ótimo, tem que ter gente te odiando. Porque isso mostra o quanto essa presença tá forte ou não. Vamos pensar, por exemplo, no nosso presidente, o Bolsonaro. Ele talvez seja o presidente que a gente teve com o maior número de odiadores na história. Acho que nenhum outro presidente tem um nível de hate, um nível de ódio tão grande quanto os outros que já existiram. Porque o Fernando Henrique, beleza, o Fernando Henrique muita gente não gostava dele, mas assim, ninguém tinha um ódio tão grande por ele. Agora o Bolsonaro, ele tem uma galera que realmente não gosta dele. Porém, o que ajuda ele a se tornar um presidente e ele ter ganhado as eleições? É a galera que realmente ama ele. Que são as pessoas que defendem o que o Bolsonaro fala, e não importa o que ele fala, eles continuam gostando. Então o Bolsonaro, ele mostra muito essa bipolaridade entre gente que odeia e gente que gosta muito. É bem dicotômico. E é isso que faz com que ele ganhe um posicionamento muito forte. Porque se ele ficasse no meio campo, não daria tão certo. E quem eu gosto de falar que fica no meio campo e nunca vai pra frente, é a Marina Silva. A Marina Silva, ela é considerada de esquerda, mas também ela não ganhou muito a simpatia da esquerda. Ela tem umas ideias um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais inteligentes, mais... Ela é mais calma, ela não perde o tom. Beleza, só que no fim das contas, ela não tem fãs, fãs que a amem. E ela também não tem odiadores, ela não tem nada, ela fica ali no meio. Então no meio, não leva ela a lugar nenhum, entendeu? Agora a gente vai pegar um outro, um Lula. Um Lula, ele tem as pessoas que amam ele também, e as pessoas que não suportam ele. Então ele também é muito forte. Então perceba que políticos fortes são sempre aqueles que tem uma base muito forte de apoiador, e uma base muito forte de gente que não gosta. E isso a gente pode extrapolar para diversos outros mercados. Hoje em dia, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele é o jogador brasileiro que talvez tenha mais... Uma torcida... Talvez a maior torcida, né? Que a gente torce pelo Neymar. Muita gente torce por ele. Torce para o PSG ser campeão, para o Neymar ser campeão, para o Neymar ser a melhor do mundo. Mas ao mesmo tempo, tem uma galera que não gosta do Neymar. Que pegou ódio do Neymar, pegou a fúria... Porque o Neymar, ele nunca se dá bem na seleção. Não leva a seleção a ganhar um título de Copa do Mundo. Então ao mesmo tempo, o Neymar... Também tem gente que critica a postura do Neymar fora de campo. Então o Neymar, ele também não é uma figura 100%... Odiada ou 100% amada, né? Ele tem esses dois lados também muito fortes. E é isso que faz com que as pessoas acabem muitas vezes ganhando essa popularidade. É essa a diferença. Por quê? Porque a pessoa que ama vai tentar defender, e a pessoa que odeia vai tentar criticar. Aí a própria galera acaba fazendo o marketing dela por meio dessas discussões que nunca levam a lugar nenhum. O que você tem que aprender a fazer? Você tem que aprender a filtrar. Você acha que o Neymar, na mansão dele lá em Paris, ele tá ligando se o pessoal tá falando mal dele, se não tá? O Neymar não tá nem aí. Ele aprendeu com o tempo a lidar com isso. Talvez quando ele fosse mais jovem, 17, 18, que ele apareceu no Santos lá, aí as pessoas criticavam ele, elogiavam ele. Talvez naquela época ele absorvesse mais essa energia da galera, porque ele era jovem, inexperiente, e ele ainda tava começando a carreira dele. Mas agora que ele já passou por um monte de cirurgia, um monte de crítica, o pessoal falando que ele era moleque, que ele se jogava, enfim, um monte de coisa, você acha que ele liga, entendeu? Ele criou uma carapaça. Ele criou um... Ele criou uma cápsula que envolve ele, que protege ele dessas coisas. Senão o cara não dorme à noite. Imagina, com tanta gente odiando, falando mal do Bolsonaro, se ele absorvesse tudo isso, ele não dormiria à noite. Provavelmente ele tem uma capacidade dele lá de conseguir não ser impactado por tanto ódio. E acontece isso com todas as pessoas, se você for reparar. Beleza? Então você tem que pensar o quê? O que eu quero? O que minha marca vai construir? O que eu quero passar pro mundo? Qual a visão que eu defendo? E como que eu posso trazer pessoas pra me apoiar e esquecer das pessoas que me odeiam? Então você quer defender o veganismo cunhas e dentes e falar mal de quem come carne? Não fica em cima do muro. Não fica falando assim, ah não, se você gosta de comer carne, tudo bem. Não, seja muito mais enfático ali. Eu sou vegano, eu não gosto de comer carne, eu acho feio quem come carne. Acabou, quem não come carne não vai gostar de mim. Porque quando você cria esse embate, fica muito mais fácil também das pessoas se posicionarem do seu lado. Porque elas sabem que elas não vão ter nenhum tipo de surpresa. Elas sabem que o que você fala é o que você defende, é o que você prega e você não muda de opinião. Então, apesar de ser visto como algo negativo, é aquilo que faz com que as pessoas fiquem coladas em você. Porque sabem que, bom, beleza, esse cara eu sei que ele vai concordar com a minha visão. Porque é isso que ele defende, é isso que ele gosta. E isso faz com que você acabe trazendo cada vez mais apoiadores, ao mesmo tempo que você acabe repelindo um monte de gente. E tá tudo bem, não importa quanta gente você repele. Tem uma frase que diz que a gente só precisa de mil fãs pra gente se tornar rico. E essa frase é bem verdadeira, porque se você tiver mil fãs cegos por você, eles vão comprar todos os seus produtos, eles vão sempre te dar ibope, eles vão sempre compartilhar suas coisas. E mil fãs parece pouco, mas é muita gente. Se mil fãs gastarem com você mil reais cada um, já dá aí um milhão de reais. Então, já seria milionário. Mas é claro, um fã, fã mesmo, gasta muito mais. Vamos pegar um Apple fã, vamos pegar os mil fãs da Apple mais calorosos que existem. Quanto que esses mil fãs da Apple mais calorosos que existem já não gastaram com a marca? Fizeram tatuagem, né? Defenderam, brigaram pela Apple, gastaram todo o salário deles com produtos Apple. Então, é gente que acaba ficando cego pelo amor à marca. E é isso que é legal também, você ter a ZI para a sua empresa. É você criar esse lado muito mais emocional do que racional, porque aí mesmo o seu produto ficando mais caro, mesmo as vezes o seu produto, algum produto seu sair com baixa qualidade, mesmo um concorrente surgindo bem mais forte, tipo a Xiaomi que apareceu, nada vai abalar as estruturas. Por quê? Porque você tem uma base de fãs muito sólida. Tá bom? Então, a mensagem final é não fique com medo, tome uma posição, fique nessa posição, entenda que ela faz parte do seu marketing. Não é só a sua visão de negócios, não é só uma estratégia de negócios, é o seu marketing. É o que vai te fazer se apresentar para o mundo e que isso vai também trazer uma galera muito forte para estar te apoiando e também para estar te odiando. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Esteja muito bem-vindo à nossa terceira aula e última desse primeiro módulo. E vamos entender agora um pouco do método para você construir sua presença online baseado em tudo aí que eu falei nas últimas duas aulas, tá? Próximo módulo, a gente vai entrar em presença online com redes sociais. Então, a gente vai falar um pouco sobre TikTok, Facebook, LinkedIn, também entrar um pouco na questão de Instagram. Falar o que você tem que fazer em cada uma dessas redes para impulsionar a sua marca e assim você construir mais conteúdo e trazer mais apoiadores para a sua empresa e você também ter uma marca mais forte, tá? Ter uma presença mais sólida. Depois a gente vai entrar na questão de marketing de conteúdo, que é algo que eu faço já há muito tempo e eu ainda acredito que é uma das melhores formas, porque o conteúdo transforma, o conteúdo educa e a educação é uma forma de persuasão. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue explicar algo para uma pessoa, ela entende o seu lado e ela passa a concordar com a sua visão, você está persuadindo de uma forma muito mais leve, muito mais branda e também de uma forma muito mais honesta. Por quê? Porque você está transmitindo o conteúdo. Você não está tendo que usar de argumentos, forçar a barra, nada disso. Então o conteúdo é uma ótima forma de você persuadir, sem, na verdade, precisar de nenhum esforço extra, tá? Então a gente vai falar sobre YouTube, blog, podcast, enfim, vamos abordar diversos pontos interessantes aí. No quarto módulo, a gente vai abordar copywriting. Então, uns termos importantes, uns conceitos e estratégias interessantes relacionados à persuasão, para você conseguir aplicar essas estratégias de presença online e conseguir fazer mais pessoas te acompanharem. Então vai ser muito legal, esse é o meu módulo preferido. No quinto módulo, falar sobre algumas estratégias avançadas, então remarketing, Amazon, também falar um pouco sobre Udemy, enfim, umas coisas que poucas pessoas falam, mas que também é uma ótima estratégia para você construir uma presença muito maior na internet. Presença é dinheiro, tá? Então quando eu falo em você construir presença, eu estou na verdade de uma forma indireta dizendo que você vai ganhar dinheiro e também vai conseguir ganhar muito mais sustentabilidade. Ou seja, não o dinheiro que acaba hoje, que é uma pessoa que constrói um produto, mas não constrói uma presença, ela vende o produto, depois que o produto ganha um concorrente ou o produto chega ao fim, ninguém mais compra nada. Por quê? Porque o produto era o principal, a marca não se sustenta sozinha. Agora, quando você cria uma presença forte, não importa o que você coloque para vender, sempre vai ter gente comprando. Então se a Apple lançar uma lata de goiabada, vai ter gente lá comprando a lata de goiabada com o símbolo da Apple. Por quê? Porque ela não fez o iPod ser grande, ela não fez o iPhone ser grande, o Mac ser grande. O que é grande é a Apple. A presença da Apple é maior do que todos os seus produtos. Então o que ela quiser lançar, se ela lançar um carro, ela vai conseguir ter muitas vendas. Imagina, quem não vai querer ter um carro da Apple? Seria bem interessante. E por fim é isso. Na conclusão também, no sexto módulo, eu vou falar sobre a teia do marketing, que é um conceito que eu gosto bastante e vai te ajudar a unir tudo isso e você conseguir aplicar de uma forma muito mais tranquila. Tá bom? Então, anote bastante, pegue papel, caneta, qualquer dúvida que você tiver, vá falando. É muito importante que você aprenda módulo a módulo, porque cada um deles aborda uma estratégia diferente. Talvez você goste mais de uma estratégia do que de outra. Tem gente que se dá muito melhor com o YouTube. Por exemplo, vamos pegar um o Whindersson Nunes, né? O Whindersson, hoje, ele é empresário, ele faz show de stand-up, ele faz filme, então acho que ele tá até na Netflix também, algum filme lá. Ele conseguiu expandir a presença dele pra muito mais coisas. Mas onde começou foi no YouTube. No YouTube que ele conseguiu ter, aí eu acho que hoje ele tem mais de 20, 30 milhões de inscritos lá, né? Alguma coisa assim. Então o YouTube foi a base de tudo. A partir disso ele conseguiu virar várias coisas. Praticamente o que ele queria. Por quê? Porque ele tem popularidade. Então se o Whindersson, sei lá, fala assim, gente, eu vou cantar, né? O pessoal vai querer ver ele cantando, às vezes no show pra vê-lo cantar. E por quê? Porque ele pode fazer o que ele quiser, ele tem público. A mesma coisa se você for pegar outras celebridades, uma celebridade de Instagram, por exemplo. A pessoa tá lá ensinando maquiagem, depois ela vai e lança uma linha de maquiagem dela. O que serviu de catalisador ali foi o Instagram. Então a presença online, ela começa como uma faísca. O que você vai fazer depois disso depende de você. E as opções são inúmeras. Você pode praticamente ir pra onde você quiser. Pode fazer parceria com marcas, pode lançar produtos próprios, lançar uma linha própria. Você pode ficar no digital mesmo e fortalecer ainda mais sua marca com produtos digitais. Vai depender muito do que você busca, da sua estratégia e do que você acha legal pra sua vida, tá bom? Mas tudo isso aqui é uma faísca pro seu sucesso. Então bora lá próximo módulo pra gente começar a analisar esse método. Espero por lá. Forte abraço e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanzi. Seja muito bem-vindo ao segundo módulo. Vamos lá. Vamos analisar um pouco agora sobre a presença online nas redes sociais, tá? Vou falar agora sobre Instagram especificamente. O Instagram tem evoluído bastante e pra quem gosta de utilizar o Instagram como um veículo de presença, é ótimo. Por quê? Porque o Instagram ele permite que você crie conteúdo de diversas formas. Isso é muito legal do Instagram. Você pode fazer stories pra quando as pessoas gostam de ver a vida da pessoa. Então se o... O que você mais gosta de compartilhar é a sua vida, são pequenas falas, são imagens, são vídeos curtos, uma coisa um pouco mais um dia-a-dia mesmo, como se fosse um reality show, stories é a melhor coisa que tem. E tem muita pessoa que dá certo com isso. Por quê? Porque tem facilidade em mostrar a vida. Então acorda, já acorda mostrando como que tá a cama, depois vai mostrar o café da manhã, depois vai mostrar entrando no carro pra ir trabalhar. E tem muita gente que curte isso. Por quê? Porque vira um reality show. Então você vai acompanhando a vida da pessoa, vai vendo dicas que ela dá e vai interagindo com ela e vai se tornando amigo. Por quê? Qual que é o conceito de amizade? Amizade é você ter intimidade com a pessoa. Se você vê a cama da pessoa desarrumada, se você anda de carro com ela, teoricamente, se você acompanha ela no trabalho, se você acompanha ela na hora do almoço, se você acompanha ela pegando o filho na escola, em casa de noite fazendo a janta, antes de dormir vem no TV. Você não concorda que isso é uma amizade? É um tipo de amizade. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue distinguir o que é uma amizade real, aquela que você constrói com alguém que é seu amigo, que é recíproco, de uma amizade forjada num digital. É muito interessante. O nosso cérebro é muito literal. Então ele pensa, ué, se eu estou vendo a vida da pessoa, se ela está conversando comigo, ela está falando, eu respondo mentalmente com ela e essas coisas vão acontecendo diariamente, o cérebro entende que você criou uma intimidade com essa pessoa e isso vai fazer com que você naturalmente se torne uma amiga dela ela mesma sem ela nem te conhecer e você também não conhecer a verdadeira pessoa. E o que isso leva? Isso leva você a acreditar nela, comprar produtos, acreditar nas públicas que ela faz, etc, etc, etc. Então você se torna uma presa fácil para técnicas de persuasão que ela for colocar. E não tem nada de errado. Não é porque a gente é fraco ou porque, nossa, a gente cai nessas técnicas. Não. É porque é puramente psicológico. A gente vai acompanhando a vida da pessoa e essas coisas vão acontecendo porque nosso cérebro é meio primitivo. Beleza? Então essa é uma estratégia quando você quer construir uma presença online a partir da sua vida, quando você gosta de compartilhar a sua vida. Se você é um cara muito mais do conteúdo, o feed é o lugar que mais dá certo. Por quê? Você pode postar texto, você posta imagem, você explica as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de conteúdo no Instagram. Eu acompanho muito nutricionista, muito personal trainer, acompanho muito endocrinologista, gente da área da saúde. Por quê? que o pessoal pega um assunto, mostra estudo científico e vai explicando o tema. Então é uma fonte de conteúdo quase como um blog. Essa é uma estratégia bem interessante para quem não gosta muito de ficar mostrando a vida e expondo as coisas, mas gosta de compartilhar conteúdo puro e simples. Beleza? Então a feed acaba sendo um ótimo lugar para isso. Outro ponto é o IGTV. IGTV acaba quase como um YouTube ali. Você posta conteúdos maiores, você posta vídeo com informação. Então você também consegue criar um conteúdo bacana. Às vezes, por exemplo, eu vejo muito atleta que posta treino completo no IGTV, nutricionista que mostra receitas no IGTV. Então dá para ser um conteúdo bem mais denso do que nos stories e também não tem uma sequencialidade igual nos stories. Stories você tem uma sequência. Você não tem como pular para a janta e depois voltar para o stories do almoço, entendeu? Porque stories tem que mostrar histórias. E histórias tem uma linha cronológica. Agora IGTV não. IGTV você posta o que você quer na ordem que você quer. não tem essa necessidade de ter uma ordem cronológica. Beleza? E tem os Reels. Os Reels também dá para você compartilhar conteúdo apesar de achar que não é a forma talvez mais inteligente de usar o Reels, mas dá. E o Reels também é legal para quê? Para quebrar um pouco o clima, trazer um pouco de humor. Então ele funciona bem para as pessoas mais criativas, para quem quer inovar. É mais fácil de viralizar no Reels porque as pessoas compartilham mais por conta do humor. Então você quebra essa barreira do... Você consegue vender coisas no Reels quebrando a barreira por conta do humor. Então a pessoa acaba vendo às vezes você usar um produto ou você indica alguma coisa, mas como se torna por meio de piadinha, por meio de algo engraçado, acaba que passa pelo filtro da pessoa de anti-vendedor e fica mais fácil de você oferecer algum produto. Então o Reels é um coringa bem interessante porque dá para você usar de diversas formas. Mas o que você tem que fazer para construir uma presença? Primeiro, você tem que postar muito. E quando eu digo muito, é muito. Por quê? o volume. Instagram, ele quer volume. Pensa comigo. Vamos supor que você tenha uma rede social. Você quer que aconteça o quê? Você quer que as pessoas fiquem o máximo de tempo dentro dela e você quer que ela tenha o máximo de conteúdo possível. Então ela vai sempre priorizar, sempre valorizar o cara que é viciado em postar no Instagram. Pode perceber, eu fiz um teste uns dias que eu postei uma série de vídeos, acho que eu postei uns 10 minutos de stories falando sobre empreendedorismo. Os meus views, eles aumentaram absurdamente, eles mais que dobraram. Por quê? Porque eu postei muito. Então o Instagram, ele teoricamente, ele diz assim, pô, o cara posta muito, eu vou valorizar o trabalho dele, por quê? Para ele continuar postando muito e alimentar a minha rede social de graça. Aí ele coloca os meus stories na frente para a galera ver. Então gente que nem via meus stories acabaram vendo a minha bolinha na frente. Então mesmo sem querer, eles acabam entrando meus stories e isso aumentou muito os views. Então posta muito, posta muito stories, posta muito feed também. Tem uma mulher que eu sigo que é a Vivi Winkler. Ela é uma mulher, uma modelo fitness, né? Eu não sei se ela é atleta ainda, mas ela é modelo fitness. E ela tem muitos milhões de seguidores e ela posta muito feed. Muito. Ela posta treino de manhã, ela posta publi de cinta, publi de creme anti-celulite, ela posta publi de suplemento, mas ela posta muitos posts por dia. E assim, é num volume absurdo. Então sempre que eu entro no Instagram, eu vejo o post dela umas três, quatro vezes por dia. E eu penso às vezes que é post antigo, não, mas é post tudo do mesmo dia. Então o volume de post dela ajuda ela a manter em evidência. Então o engajamento dela é alto porque ela posta muito. A mesma coisa também em GTV. Você quer construir uma presença legal, você tem que ter uma certa, você tem que ter uma certa previsibilidade nas postagens. Três vezes por semana, duas vezes por semana, cinco vezes por semana, um IGTV todo dia. O que você não pode falhar no Instagram é nisso, é nessa assiduidade. Você tem que ser uma pessoa extremamente ativa lá. Posta stories, posta da sua vida, faz 50 stories por dia, meu filho, continue fazendo 50 stories por dia. Eu acho que essa é a parte mais difícil do Instagram e é por isso que eu não uso o Instagram para construir uma presença online forte, porque eu não tenho essa paciência de ficar postando tanto. Não é a minha praia. Eu não consigo pegar o celular agora e dar uma de blogueirinho. Eu não consigo ficar mostrando outras coisas e dando de blogueirinho. Então, para mim, o Instagram não funciona tão bem. E está tudo bem. Por quê? Porque eu uso outras formas de conseguir destacar o meu trabalho, outras formas de monetizar a minha marca. Mas se você gosta de postar bastante, se isso para você não é um problema, se você faz stories para cacete, se você posta no feed para caramba, não tem problema nenhum. Você pode continuar postando e você vai perceber que quanto mais você for ativo, mais o Instagram vai te valorizar. Tá bom? Então, interação sempre a todo momento, responder direct, pedir para as pessoas salvarem seus posts, pedir para elas compartilharem, você fazer caixinha de perguntas e você responder as perguntas. Quanto mais você conseguir gerar essa interação, mais valorizado você é para o Insta, porque você é um usuário que eles querem ter por perto. Por quê? Você gera visualização para eles, você gera tempo. Imagina que você tem um fã que assista todos os seus stories do dia e você postou 50 stories de 15 segundos. Significa aí que você postou 650 segundos de stories. Então, cada um dos seus fãs doidos que vêem todos os seus stories, eles estão pelo menos 650 segundos só no seu perfil, mais os stories que eles vão ver de outras pessoas, mais os posts nos feeds que eles vão ver. Então, você acaba aumentando o tempo de permanência do usuário em uma rede social, que é o principal valor para uma rede. Quanto mais tem uma pessoa que fica em uma rede social, mais valiosa ela é, porque esse é o objetivo, manter a pessoa ativa dentro dela. Tá bom? Então, é isso. Se você quer investir em Instagram, não seja um mediano. Para ser mediano, você vai ter sempre resultado mediano. Você vai ser o cara que tem os seguidores ali, aí você não vai explodir. Se você quer explodir, você tem que postar igual maluco. E aí, não importa. Ah, e o meu post, não vou conseguir fazer cinco posts por dia com designer porque vai sair caro. Não tem problema. Tira a print de stories, responde nos stories, depois você tira a print e posta com um quadradinho. Faz, posta vídeo no seu feed, se for o caso. Mas tem que postar, entendeu? Porque o Instagram, ele não tem um filtro de qualidade. Ele não vai olhar assim, falar, hum, esse post, ele está bem escrito, esse não. Não, ele quer volume. E ele quer interação. Então, se você está postando, está postando feio, mas as pessoas estão curtindo, estão reagindo, estão comentando, para o Instagram não importa. E você vai ter engajamento e você vai ter mais galera te acompanhando. Fechou? Então é isso. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta. Mais uma aula aqui. Agora vamos analisar outras redes sociais, tá? TikTok, Facebook, LinkedIn. Todos eles, você precisa pensar em um ponto em comum, que é o quê? Público-alvo. Não adianta você mudar o seu público-alvo. Não adianta você querer falar com mais de um público-alvo. Você tem que ser específico, você tem que ser cirúrgico e você tem que ser o famoso chato. Mas chato num bom sentido. O que é um chato num bom sentido? É aquele cara que ele só fala daquele assunto, parece que ele só respira aquele assunto, parece que ele acorda de manhã sem a mulher dele falar bom dia. Aí ele fala daquele assunto, entendeu? Aquele cara que ninguém aguenta porque ele só fala daquilo. Essa é a imagem que você tem que transmitir. Por que isso? Porque é o que o seu público mais vai querer ver. É o que você mais vai conseguir criar um diferencial, mais você vai acabar vai acabar pegando um espacinho nesse mercado e não dando outro espaço para o seu concorrente, tá? Então você precisa ser chato nesse sentido de ser massivo. E isso você consegue, por exemplo, no TikTok. Vamos pegar um TikTok de... tem um TikTok de um cara que ele pega vídeos de gente que cria coisas criativas e ele mostra jeito muito mais simples de resolver um problema. E todo o vídeo de TikTok dele, ele faz a mesma coisa. Então inventaram o negócio de colocar a meia. Aí ele foi lá e mostrou ele colocando a meia com as próprias mãos. Ou seja, não precisa de uma máquina para você pôr meia. É tão simples. E ele faz isso com todos os vídeos. Então tudo que as pessoas criam um jeito mais fácil de fazer ele mostra que existe os seitos simples de estar realizando. E assim, se você quer ver vídeo com essa conotação, você vai assistir os TikTok dele. E ele não vai começar do nada a falar de política. Entende? Por quê? Porque não é o assunto dele. A mesma coisa com o LinkedIn. LinkedIn você quer destacar a sua área de trabalho porque LinkedIn é uma rede social corporativa. Então você tem que falar sempre sobre a sua área de trabalho. Você tem que postar artigos que condizam com o que você estuda, com o que você trabalha, com o que você defende. E você tem que sempre postar isso. Você quer falar de outras coisas? Crie um perfil pessoal, crie um blog pessoal, faz o que você quiser. Mas se você está pensando em criar uma presença online da sua marca, do seu negócio, se você quer ser referência naquele assunto, você precisa bater naquilo todo dia de preferência. E às vezes mais de uma vez por dia. Facebook é a mesma coisa. Facebook você pode postar também na sua linha do tempo. você pode criar um grupo, você pode postar na sua fanpage. E assim você pode estar sempre alimentando a pessoa com novos conteúdos sobre aquele assunto. E uma coisa que eu tenho percebido que tem feito sucesso é os produtores, eles têm pego cada vez mais assuntos simples, assuntos menores para fazer vídeos menores. Então em vez de fazer um vídeo super grande falando sobre um assunto grande, a pessoa fala um vídeo assim, como quebrar um ovo mais fácil. Aí a pessoa fala em 15 segundos como quebrar um ovo mais fácil e acabou o vídeo. Então cada vez mais as pessoas estão falando de assuntos menores. Qual a diferença de mais e mais? Aí a pessoa fala lá, mais e mais é isso, mais é adição e mais é isso. Beleza, acabou. O vídeo já foi. Entendeu? Então não é aquele vídeo que fica mastigando muito, que fica batendo na mesma tecla por minutos. Por quê? Porque as pessoas querem cada vez mais agilidade. O Reels mostra muito isso. Ele conseguiu quebrar as coisas em 15 segundos. Então é porque as pessoas têm pressa. isso que é o mais interessante. A pessoa está na rede social, mas ao mesmo tempo ela tem pressa. Então ela não consegue ficar 20 minutos vendo o mesmo vídeo, mas ela consegue assistir um milhão de TikToks que dão os mesmos 20 minutos. Entende? Porque parece que foi produtivo. Ela vai falar, nossa, não, mas eu vi vídeo pra caramba. Só que no fim das contas, ela está ali gastando o tempo dela na rede social do mesmo jeito. Então é tudo questão de percepção. Se você pode quebrar vários conteúdos menores e fazer 10 vídeos sobre conteúdos pequenininhos vai ser muito mais útil pras pessoas, vai ser muito mais bem visto do que você fazer vídeo massivo, vídeo massivo, vídeo grandão. Você postar vídeo de 15 minutos no Facebook, você postar textão no LinkedIn, uns textões enormes, ou então no TikTok. A TikTok não tem muito o que fugir, né? Porque ela é mais curtinha mesmo. Mas você pegar um assunto bem pequeno e você ser bem específico ali. Por quê? Porque assim as pessoas elas vão sentir que elas estão aprendendo muito mais também. Pensa comigo, se ela ver 100 conteúdos seus e nesses 100 conteúdos você fala de coisas muito específicas, ela vai ter a percepção de que ela aprendeu 100 coisas novas. Mesmo que sejam 100 coisas rápidas e meio superficiais. Passa a sensação, entendeu? Então, por exemplo, você tem um de nutrição. Aí você vai falar assim, onde tem mais proteína? É no arroz ou no feijão? Aí você fala, ah, não, tem mais proteína no feijão. Aí beleza, acabou o vídeo. Porque o feijão é uma oleaginosa e beleza, acabou. Então, entendeu? Você acaba sendo muito mais cirúrgico e a pessoa vai aprender algo e vai falar assim, nossa, você sabia que que no feijão tem mais proteína que no arroz? Pois é, entendeu? É uma coisa que a pessoa consegue às vezes compartilhar com o mundo, compartilhar com amigos, compartilhar com a família e que ela aprendeu em 15, 30 segundos de frente de um vídeo enorme onde ela vai aprender um monte de coisa que às vezes ela não faz sentido porque ela não se interessa realmente por aquilo, tá? Então, foque em mais conteúdos, conteúdos mais curtos, mais cirúrgicos, mais bem definidos e sempre sobre o tema que você quer garantir o seu espaço no mercado. Não ficar fugindo muito, não ficar abrangendo outros assuntos porque senão você vai acabar fugindo da sua linha mestra e a sua linha mestra tem que ser sempre a mesma. Por quê? Porque agora pode ser que não faça sentido, mas aqui 2, 3, 5 anos quando você estiver falando durante, imagina, 5 anos postando todos os dias sobre o mesmo assunto você vai se tornar sinônimo daquele tema. As pessoas vão olhar para você e falar a sua profissão. Então vai ficar muito mais fácil de você conseguir ter construído uma marca mesmo que seja pessoal ou uma marca da sua empresa mesmo a partir do momento que você repete aquilo dia após dia, dia após dia, ano após ano. Beleza? Então é isso. Defina muito bem os temas. Fique sempre de olho no que estão falando na internet, no que estão falando no mundo mesmo, na televisão para você pegar o hype, para você dar explicações e assim você conseguir mais compartilhamentos, mais visualizações e assim você conseguir uma presença online maior nessas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos em mais uma aula. Agora eu quero dar uma dica muito legal para você conseguir produzir muito conteúdo em todas essas redes sociais e também você poupar esforço. Como que funciona, tá? É simples. Você vai reciclar o conteúdo que eu chamo. O que é reciclagem de conteúdo? O que é reciclagem de conteúdo? É você pegar um conteúdo que você criou para uma rede e você distribuir ela para outras redes. Então, por exemplo, você grava um vídeo para o IGTV, por que você não coloca esse vídeo do IGTV também no seu Facebook? Dá para você colocar lá no seu feed. Ou então, o vídeo que você fez no TikTok e você colocar também no seu Reels no Instagram. Você pode colocar nos seus stories também. Você pode fazer uma sequência de stories falando sobre um assunto, falando sobre um tema, como foi o seu dia e depois você junta todos esses stories, faz um vídeo de cinco minutos, por exemplo, e posta no seu Facebook e posta no seu IGTV. Então, olha como você está transformando um conteúdo, um esforço que você fez em vários lugares. Então, vários stories que formam o IGTV, vários stories que formam um vídeo para o Facebook, um IGTV que vira um vídeo do Facebook, um texto do Facebook com foto, que pode ser um post no seu Instagram de feed, com texto também e foto. Um texto de LinkedIn que pode virar um texto para Facebook, que pode virar um texto para Instagram. Você pode também fazer live no seu Instagram, depois você transcrever o que você falou na sua live e transformar um texto para o LinkedIn. Então, olha como você pode brincar e reciclar esses conteúdos e você postar em várias redes diferentes de acordo com o que cada rede pede. Entende? Então, você consegue assim poupar tempo e criar muito conteúdo e manter todas as suas redes atualizadas. Talvez você consiga fazer isso sozinho se você tiver tempo, mas se você tiver uma pessoa para te ajudar, ela já vai conseguir fazer esse trampo e isso vai te dar muito mais visibilidade porque você vai estar postando em todas elas todos os dias. Então, você vai ser um usuário ativo e o supra sumo das redes sociais porque você vai manter muita atividade nelas de diversas formas possíveis. Beleza? Outro ponto é você fazer conexões de conteúdo. Então, vamos supor que você conseguiu se destacar mais no Instagram, mas você é fraco nas outras redes. Você pode fazer uma live, por exemplo, no Facebook e jogar, chamar, fazer stories para as pessoas irem ver a live no Facebook. Então, você consegue criar um conteúdo no Instagram jogando a pessoa para o Facebook e assim você vai ganhar também mais gente lá no Facebook da galera que te acompanha no Instagram. Ou então, você pode aproveitar e postar no TikTok os vídeos do TikTok e no seu Instagram você fala assim, galera, quem quiser ver o meu novo TikTok entra lá. Você coloca um arrasta para cima. Então, a pessoa vai ver lá o seu perfil TikTok e vai começar a te seguir por lá. Ou então, você faz um texto no LinkedIn e você posta uma foto nos stories só que você cobre o texto para a pessoa ter que ir no LinkedIn ver o seu texto. Então, você consegue cruzando também as redes sociais de acordo com o que você está postando e de acordo com onde você tem mais visibilidade. Para você não ter também muitas fraquezas em muitos lugares enormes. Então, se o Instagram é enorme comparado aos outros, use a popularidade do Instagram também para jogar tráfego para suas outras redes. Não fique só em uma porque é como a gente fala criar um negócio num terreno alugado. Se o Instagram mudar o algoritmo dele e você perder força, você pelo menos tem alguma força no Facebook, você tem alguma força no LinkedIn, alguma força no TikTok e muita gente se ferrou no Facebook por causa disso. Eu vi muito amigo perder negócio porque não tinha um negócio sólido de verdade, tinha um negócio no Facebook. Então, no Facebook eu cheguei a ter, eu alugava uma página do Corinthians que tinha 250 mil curtidas e eu tinha um blog de Corinthians na época. Eu jogava muito tráfego para lá e esse blog me dava uma grana bem interessante. O que aconteceu? O Facebook, ele atualizou o algoritmo e o alcance das páginas caiu absurdamente, absurdamente. Não sei se você lembra dessa época, mas foi uma queda abrupta. Então, muito negócio faliu, inclusive esse meu blog. Porque esse meu blog dependia do tráfego do Facebook, ele não tinha tráfego do Google. Então, quando o alcance das páginas caiu, eu perdi esse tráfego que eu tinha do Facebook, meu blog passou a ter menos visitas e eu passei a ganhar menos com publicidade. Então, olha como foi a cascata, né? Agora, se eu tivesse um Instagram melhor, se eu tivesse outra rede social, se eu não dependia só disso, se eu tivesse um Twitter, por exemplo, postasse bastante no Twitter, eu conseguiria jogar essa galera para o meu blog, mas não. Eu só dependia do Facebook, o Facebook foi lá e me tesourou. Então, não fique refém de uma rede, não coloque toda a sua energia só numa rede. Tente dispersar um pouco essa galera para você também conseguir ter assim um negócio um pouco mais sólido, um pouco mais sustentável baseado nas suas redes e também ter uma presença mais abrangente. Porque tem gente que usa LinkedIn, mas não usa Instagram. Tem gente que usa Instagram, mas não usa Facebook. Tem gente que usa Facebook, mas não usa TikTok. se você conseguir refazer a reciclagem de conteúdo e postar em todos esses lugares, você vai conseguir pegar todos os públicos possíveis. E assim, a sua presença vai ser maior, vai ser mais sólida e vai te dar um negócio muito mais forte a médio e longo prazo. Beleza? Então, é essa a mensagem final. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos de volta em mais um módulo dessa vez para falar sobre marketing de conteúdo. E o tema dessa aula é YouTube, tá? Não faça isso no YouTube. O que eu não devo fazer, Victor? Você não deve se restringir no YouTube a um tipo de conteúdo. Como assim? O YouTube, você tem que pensar nele como... Eu vi isso nos Estados Unidos e eu achei isso fantástico. é como o pessoal nos Estados Unidos faz. O pessoal nos Estados Unidos vê o YouTube como um canal de TV. Então, quando o cara ele cria um canal de TV é como se ele tivesse uma Globo, como se tivesse uma rede de TV. Então, o canal do YouTube dele não é um programa. Muita gente vê como um programa, mas a mentalidade certa é como um canal de TV. Um canal, se você for ver a Globo. A Globo tem, por exemplo, o futebol que leva aí 90 minutos mais 15 de intervalo. Então, uma hora e 40, uma hora e 50, né? Então, é esse mais ou menos. Vamos colocar duas horas aí. É o tempo de futebol que a Globo reserva para isso, para essa coisa específica. Beleza. Aí tem o Big Brother que às vezes leva 40 minutos, às vezes leva uma hora, leva uma hora e pouquinho. Tem o SPTV na hora do almoço que tem um tempo X. Então, perceba que os conteúdos que a Globo produz, eles variam muito de tempo, eles variam muito de estilo. Eles variam... Por quê? Porque eles sabem que cada momento, cada assunto, cada público procura uma forma diferente de conteúdo. O bem-estar, ele é muito diferente de um conteúdo da tarde ou da noite. Por quê? Porque o bem-estar, ele é basicamente focado em mulheres que ficam em casa de manhã, é a galera que gosta de aprender um pouco mais sobre saúde. Então, é um público mais de mulher e é mais de mulher de meia-idade, 40, 50, 60 anos. Diferente, às vezes, de um programa tarde ou do futebol mesmo, que é um público mais masculino. Então, se eles forem ter a mesma abordagem para tudo, eles vão acabar fazendo uma coisa muito única e vai perder os diferenciais de acordo com o público-alvo, de acordo com o assunto. Então, o seu canal no YouTube, ele tem que pensar dessa mesma forma. Você tem, por exemplo, lives que você faz no YouTube. Então, esses webinars, essas lives, eles tem uma... eles ditam um ritmo X, né? Então, lá você pode ter um conteúdo grande, duas horas de live, muito conteúdo, muita informação, muita prática, tirando dúvidas, beleza. Você pode ter vídeos mais explicativos, uma playlist de vídeos explicativos que duram de 3 a 5 minutos. Então, são coisas mais papum. Você ensina a pessoa, sei lá, vamos supor que seja de internet. Ensina a pessoa a criar um WordPress. Ensina a pessoa a configurar um tema. Ensina a pessoa a instalar um plugin. Ensina a pessoa a configurar o tipo de post. Beleza, então são de 3 a 5 minutos, ok? Essa galera que está buscando aquilo mais rápido. Aí vai ter os conteúdos em que você vai abordar a coisa mais autoral, coisa mais exclusiva, técnicas que você aprendeu com a sua experiência. Então, esses vídeos podem ter de 20 a 30 minutos, podem ser o seu rosto, enquanto aqueles de 3 a 5 minutos podem ser você gravando a tela, que é você mostrando na prática como ele instala um plugin, como ele instala um tema, como ele instala um WordPress. Faz muito mais sentido você gravar a tela do que você ficar gravando você falando. Então, entendeu? Então, cada tipo de programa ele tem o seu ritmo, ele tem a sua abordagem. Não tem como você generalizar tudo e fazer tudo igual. Então, não façam o YouTube que seja todo igual. Façam o YouTube pensando como um canal de TV. Um programa é diferente do outro. No caso, o programa aqui pode ser playlist. Então, uma playlist é diferente da outra. Uma playlist é gravando a tela do computador para coisas práticas. Outra playlist é você falando como eu estou assim, de frente, dando dicas, transmitindo seu conhecimento, transmitindo sua experiência. Uma outra playlist é só de lives que você faz toda segunda à noite, que é talvez o evento mais esperado da semana. e assim você vai conseguindo diversificar também a produção de conteúdo, você vai conseguindo atrair públicos diferentes. Então, se o cara está só buscando uma dica rápida de como instalar um plugin, ele vai te achar. Mas, se a gente é buscando um vídeo mais parrudo, um vídeo mais concentrado de informação, que você fala como configurar um WordPress corretamente, como configurar pensando no Google, quando você fala uma coisa um pouco mais densa, ele vai também assistir, que tiver mais tempo. E assim você consegue construir uma galera, construir uma audiência que se cativa pelos diferentes conteúdos que você produz, ou não. Ou uma galera que gosta de um conteúdo X, uma galera que só gosta de ver as lives, uma galera que só gosta dos vídeos curtos, e você vai criar um canal de TV em vez de ser um programa de TV. E nos Estados Unidos isso é muito forte. Eu conheço pessoas lá que elas justamente têm assim, terça e quinta às 10 horas, é um programa. Segunda, quarta e sexta, às seis da tarde, é outro programa. De manhã, todos os dias lança outro programa. Então a pessoa dividiu a semana dela e as playlists em programas. E cada programa tem a sua intro, cada programa tem o seu apresentador, cada programa tem o seu tema. Claro que aí o cara já entra numa complexidade maior, mas que dá certo, dá. Então ele acaba construindo um negócio mesmo, porque tudo ali é pensado em públicos alvos diferentes, é pensado na galera diferente. Então o apresentador de um programa não é o mesmo do outro, porque cada programa fala de um assunto diferente dentro do mesmo tema. Então acho que nesse caso, esse cara que faz isso é um canal de carros. Então ele fala uma hora de carro, mas ele fala da parte mecânica. Aí tem um outro programa que fala sobre novidades dos carros que estão para chegar, o que as montadoras estão aprontando para o próximo ano. Então uma é de notícia, outra é de mecânica, outra é daquilo, e assim ele vai diversificando o conteúdo, mas dentro de um mesmo tema. Comece a fazer isso, mas aos poucos. Você pode ter por exemplo um programa diferente por dia de segunda a sexta, ou então você publica duas vezes por dia, e perceba que os canais que mais se destacam são aqueles que produzem muito vídeo, porque é a mesma ideia do Instagram, eles querem os usuários que postam bastante. Então se você construir uma, se você criar um costume de postar bastante, você vai começar a ter mais destaque. Eu conheço um cara, um amigo meu, que ele começou a vender drone, e ele postava 5 a 10 vídeos por dia sobre drone. E assim, nem tem o que tanto postar sobre drone, só que ele inventava conteúdo. Ele postava sobre drone 5 a 10 vezes por dia, 5 a 10 vezes por dia, e o canal dele de drone explodiu, explodiu. Não na crítica, na crítica personalizada, na crítica específica, porque não eram os conteúdos muito bons, mas ele explodiu em questão de busca. Toda busca que as pessoas faziam de drone caíam em algum vídeo dele, porque ele postava muito. E isso fez com que o canal dele, nossa, despontasse em questão de views, em questão de inscritos, e ele também vendia drone. Então o que ele passou a vender de drone com o canal dele no YouTube orgânico foi absurdo. Então dessa forma, ele não focou tanto assim no cuidado, não, eu só vou fazer vídeo em alta resolução e vídeo assim, vídeo assim, não, 5 a 10 vídeos por dia já era. E assim ele conseguiu criar um público muito grande. Claro, você não precisa deixar de lado a qualidade, mas você também não precisa ficar tão apegado a ela. Por quê? Porque, beleza, se você é um cara que é referência num assunto, principalmente audiovisual, você tem que fazer um conteúdo com audiovisual impecável. Mas se a sua área for outra, isso não necessita tanto um cuidado, você consegue abrir um pouco mais. Por exemplo, gravar a tela do computador faz muito sentido para quem ensina tutorial na internet. Por quê? Porque você está mostrando para o cara na prática onde ele tem que clicar para fazer a coisa dar certo. E isso você consegue fazer com um programa facinho de mexer. Então, se você fizer vários vídeos, como configurar tema, como configurar plugin, como configurar isso, como configurar aquilo, como desinstalar plugin, como atualizar o seu WordPress, como criar um subdomínio na sua hospedagem, como abrir um e-mail dentro da sua hospedagem, como usar o cPanel, enfim, um monte de coisa, você vai conseguir criar uma porrada de vídeo e tudo isso na tela do seu computador sem mostrar seu rosto, sem uma edição muito difícil. E então, você consegue, dependendo do seu nicho, produzir bastante com pouco esforço. Vai depender muito do seu mercado, tá? Mas foca muito nisso. Foca muito na diferença de público que você vai ter. Foca em pensar que o seu canal é um ativo de médio e longo prazo. Não só um repositório de conteúdo que você vai jogando lá e vai torcendo para ter gente vendo, entendeu? Vai criando um negócio legal. Por exemplo, o Jovem Nerd. O Jovem Nerd foi vendido recentemente para a Magazine Luiza. E o Jovem Nerd, ele construiu uma marca muito forte e agora os caras lá receberam aí, estima-se, que cerca de 30 milhões de reais pela venda. Então, não foi pouca grana, foi bastante dinheiro. E eles já tinham vendido a loja deles antes para outro grupo. Então, eles conseguiram construir uma marca a partir do negócio deles online. E foi um negócio bem específico, foi bem nichado, que é o mundo nerd. Então, você também pode, independente do seu nicho, construir um negócio legal. Tá bom? É isso então. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta. Vamos analisar agora blogs, tá? Quando vale a pena e quando é desperdício de tempo. O que eu sempre falo quando eu dou consultoria, quando uma empresa me contrata, pede minha opinião, quer um direcionamento, eu sempre falo assim, blog, ele só tem uma aplicabilidade hoje em dia. Ele só casa num momento. Quando você quer se destacar pelo conteúdo incrível que você vai criar. se a sua ideia não é criar um conteúdo incrível, não adianta você abrir um blog. O blog não é pra você ficar postando textinho de 300 palavras e achar que vai render alguma coisa. Se você quer ter um blog hoje em dia, você quer ter resultado de verdade, você quer ter autoridade, você quer ter reconhecimento, credibilidade, você quer que as pessoas leiam, compartilhem, você precisa criar artigo top, você precisa criar artigo de outro mundo, você precisa fazer artigos realmente que não existam. Pesquisar, fazer um trabalho jornalístico, colher fontes, pesquisar muito antes, fazer algo realmente que seja único. Porque antigamente, era muito fácil, antigamente você abria cinco abas, você lia os cinco textos e você fazia um texto melhorado com as cinco fontes. Isso dava certo antigamente. Você ia lá e se destacava por SEO, porque era muito fácil. Aí o Google começou a entrar com os algoritmos. Panda, pinguim, todo o zoológico deles lá. O que aconteceu? Eles começaram a minar, 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 minar. Hoje em dia, o que o Google privilegia? Ele privilegia portais, sites grandes. Então qualquer coisa que você pesquisar, você vai perceber que é sempre os mesmos sites. Se for da saúde, ou é bula de remédio, ou é drogaria, ou é tua saúde. Tua saúde, MD saúde, são os dois portais que mais tem posicionamento no Google. Você vai entrar em qualquer notícia, G1, Jornal Globo, todos esses também, esses enormes. O UOL, enfim. O que o Google preza? O Google preza a qualidade. E ele percebe que não tem jeito. O que mais hoje entrega autoridade, confiança, credibilidade, são os grandes portais. Porque os grandes portais têm um cuidado maior com a informação, na maioria das vezes. Então eles dão mais destaque para eles. Além disso, os portais têm um trabalho muito forte de criação de conteúdo. Então publica 30, 40, 50, às vezes até mais textos por dia. O que para um blog pequeno é praticamente inviável, porque precisaria de uma equipe enorme de jornalista, de gente escrevendo. Beleza? Então como que você se destaca hoje em dia? Você se destaca por um conteúdo épico. Épico. Então é você escrever textos de 2 mil, 3 mil, 4 mil palavras. Você trazer infográfico, imagem, vídeo. É você trazer informações assim, de fora. Você casar, cruzar informações. você mostrar estudo científico, você trazer fontes. Enfim, é você fazer como se fosse um TCC em cada artigo do seu blog. Então eu te pergunto, você tem essa disponibilidade, você tem esse foco, você tem essa energia para fazer isso? Se você não tiver, não adianta você criar blog. Se é para fazer mal feito ou fazer pela metade, é melhor não fazer. O blog precisa que você faça por inteiro. O blog quer que você realmente dê todas as suas energias para ele. Se você não fizer isso, não adianta você ter blog. Compensa muito mais você focar no YouTube, compensa muito mais você focar nas redes sociais e você construir uma presença não tanto baseada num conteúdo denso, mas baseada num conteúdo às vezes mais rápido ou então no conteúdo mais pessoal, que é o caso dos stories, você mostrar a sua vida, você criar uma empatia. Enfim, vai depender muito do seu nicho e do que você tem facilidade. Agora, blog tem que ser conteúdo pesado, tem que ser um conteúdo único, um conteúdo marcante, que as pessoas vão ler, vão compartilhar, que quando pesquisarem no Google, Google com muita felicidade vai colocar você nas primeiras posições, com muito orgulho e vai falar assim, nossa, esse cara aqui eu vou colocar na frente dos portais porque o texto dele está impecável. E o Google, apesar de ser tudo por robô, ele sabe hoje em dia, ele consegue ler tempo de permanência, tempo de carregamento da página, tamanho da página, quanto a pessoa leu da página, ele consegue ter uma gama de parâmetros para saber qual texto é bom e qual texto não é e qual vale ter mais destaque ou não. Ele é extremamente inteligente, o robô do Google é uma das coisas mais inteligentes que existem no mundo de fato, porque pode perceber em questão de menos de um segundo, ele consegue organizar uma pesquisa. Você pesca qualquer coisa em menos de um segundo, ele vai trazer a primeira página, a segunda página, a terceira página e o que vale é só a primeira, porque ninguém vai para a segunda página. Você pode esconder um corpo lá que ninguém vai achar. Então, focar muito. ter um blog vale a pena em poucos casos, só nesses específicos que você vai ter saco, você vai ter paciência, você vai ter a coragem e tempo para fazer uns textos impecáveis. Se você não for fazer texto impecável, fazer só mais um texto de 500 palavras, mais um texto chupando várias informações, mais uma coisa ali que já tem um monte, não vai se destacar, tá bom? Então, sendo bem claro, sendo bem franco, são esses os casos. Agora, se você realmente quer se esforçar e fazer um trabalho perfeito do blog, vai para em frente, compensa muito ainda porque o Google é uma fonte de pesquisa, uma fonte de informação riquíssima e muita gente ainda entra. E se você tiver um blog fodástico, as pessoas vão acompanhar, as pessoas vão se inscrever na sua lista de e-mail e você vai criar uma marca forte a partir do seu projeto, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor e vamos falar agora de um dos canais mais promissores do marketing digital que eu acho que é um dos que mais vai crescer no Brasil aqui nos próximos anos que é o podcast. O podcast está tendo uma força muito grande e ele talvez seja o conteúdo mais dinâmico que a gente tenha. Por quê? Você pode fazer entrevista, você pode dar conteúdo sozinho, você pode fazer mesa redonda, você pode fazer, tipo, aula. aula mesmo falando e tal. São inúmeras opções e acima de tudo a pessoa pode estudar na esteira, na bicicleta, fazendo remo, na academia, andando da estação de trem até o local de trabalho, na hora do almoço, em qualquer hora, entendeu? Então ela não precisa parar para assistir vídeo, ela não precisa ficar lendo e ler, acaba sendo cansativo, dá sono. Então o podcast é muito dinâmico, muito fácil, é muito rápido e eu acho que é uma das formas que mais vai crescer de compartilhar conteúdo por aqui. Ainda está um pouco fraco, eu acho que ainda não pegou tração, mas já tem grandes canais de podcasts que estão crescendo. E muitos, inclusive, já estão ganhando patrocínio, eu acho que a tendência é cada vez mais isso se fortalecer. E você deve criar uma presença online no podcast também, até porque você vai conseguir estar em diversas plataformas gratuitamente, como Spotify, Deezer, pode estar no YouTube, no iTunes, e dessa forma você vai ganhando públicos de diversos lugares que talvez não te conheceriam de outra maneira, tá? Podcast também, ele é muito legal porque ele é uma forma muito próxima de você criar uma relação amistosa com a pessoa. Porque podcast, você está conversando com ela e às vezes ela está, digamos, na esteira e ela ouve o podcast seu todo dia na esteira. vocês criam uma conexão muito fácil. Às vezes até a voz da pessoa é irritante, mas com o tempo você ouve tanto que você acaba acostumando com a voz dela. E aí você vai entendendo os trejeitos, você sabe quais são as manias que a pessoa tem e se você gosta do ponto de vista dela, você acaba também criando ali um laço quase de amizade. Então podcast também é uma forma muito boa de você criar essa união com o seu público. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir o podcast Like a Boss. E os dois caras que apresentam, eu criei uma simpatia muito grande por eles. Eu consigo imaginar eu conversando com eles, eu acostumei com a voz deles, eu acho engraçado as piadinhas que eles fazem, eu dou risada junto, entende? Então acaba se tornando uma coisa muito leve e querendo ou não é uma forma de persuasão. Por quê? Persuasão não é só aquela coisa de convencimento direto, né? Eu quero te converse a comprar o meu produto. Não, persuasão é isso. Persuasão é você ganhar a simpatia da pessoa, persuasão é você se tornarem amigos, familiares ali, familiarizados, no caso. E dessa forma, quando surge a oportunidade de comprar um curso, comprar um produto, comprar um livro, um ticket para um evento, as chances aumentam muito. Por exemplo, se eles lançassem, se eles tivessem um evento presencial e acabasse a pandemia, com certeza eu iria no evento presencial deles. se eles lançassem camisetas legais, assim, com os textos bacanas, eu também compraria. Se eles escrevessem um livro, eu também compraria o livro. Então, olha como eu me tornei já uma pessoa fidelizada ao podcast deles, só porque eu criei o costume de ouvir. Entendeu? Então, eles não precisaram me convencer, não precisaram usar técnicas avançadas de persuasão, nada disso. Simplesmente fazer o podcast, serem autênticos, darem risada, fazerem piada, e dessa forma vai criando esse vínculo que leva a pessoa a comprar algo no futuro, tá? E essa visão que eu quero trazer pra você é que a sua presença, por si só, ela já vai ser uma fonte rentável à medida que ela for sendo feita de uma maneira inteligente, de uma maneira bem planejada. É não deixar a esmo, né? Você realmente criar com a intenção, com a intenção de vender algo mais pra frente, mas não você começar a vender agora. Não é você toda hora fazer oferta, é você simplesmente criar um conteúdo legal, que a pessoa cria o hábito de ver. Por exemplo, o Facebook. Nós somos clientes do Facebook, mesmo a gente não pagando nada. Nós somos clientes do Instagram, mesmo a gente não pagando nada. Então, o Instagram, o Facebook não precisou vender um produto pra gente. Gente, paga essa taxa. Não. Eles ganham dinheiro com a gente em cima da publicidade, em cima do valor que a gente tem, as informações que a gente dá. Eles conseguem saber os nossos costumes, nossos interesses, nossos passos, tudo, tudo, tudo. E isso vale dinheiro hoje em dia. Então, perceba que o dinheiro ele não tá só na transação direta de me passa o cartão de crédito que eu vou debitar a sua conta. O dinheiro também tá nessas pequenas ações, nessas informações, nessa inocência que hoje em dia cada vez mais é valorizada. Tá bom? Então, podcast, coloque na sua lista. Eu acho que talvez é um dos principais pra você conseguir crescer. Não importa o nicho. Ainda mais se for um nicho meio maluco. É uma ótima oportunidade, porque você vai ter menos concorrente. Vamos supor que você seja ginecologista. Abra um podcast. Em algum momento, você vai começar a criar público e por mais que agora pareça meio estranho, vai ter concorrente mais pra frente. Se você tiver na frente, você vai conseguir avançar muito mais fácil e eles não vão te incomodar tanto. Tá bom? Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor e esse é o novo marketing. Esse é o marketing de verdade hoje em dia. Antigamente, pegando como exemplo aquela época do Jornal Nacional, do Fantástico, que você anunciava e você aparecia pra muita gente, as pessoas compravam das marcas muito porque elas não tinham opção, porque não conheciam outras, porque não tinha muita concorrência e também porque a venda era muito direta. ali, né? Compre Havaianas e tal, então você ia na loja e ia comprar Havaianas. Se tivesse outras opções, você talvez acabasse comprando de outras marcas, né? Então, antigamente tinham poucas marcas porque o acesso era mais difícil. Se você não tinha dinheiro pra construir uma marca, só tinha marca de quem conseguisse investir, de quem conseguisse pagar anúncios na televisão, de quem conseguisse um destaque maior. Hoje em dia não. Hoje em dia, com esse mercado de nicho, existem pequenas indústrias que fazem sapatos veganos. Então, quem é vegano vai preferir e comprar sapato dessa empresa porque não usa nenhuma fonte animal. Então, olha que específico que é. E apesar, às vezes, de um faturamento não ser tão alto quanto de uma Nike, por exemplo, é um faturamento bem grande comparado per capita. Por quê? Porque as pessoas fidelizam. Então, o cara que é vegano e compra o sapato ali, ele vai sempre comprar ali. Ele vai indicar pras outras pessoas. Então, você acaba criando uma marca sólida, uma presença forte naquele mercado que você escolheu. Então, o marketing, hoje em dia, ele tem que ser cada vez mais nichado. Ele tem que criar uma experiência em cima do que cada grupo de pessoas quer. E cada grupo de pessoas, hoje em dia, tem os seus desejos. A gente está muito, hoje, ramificado. Não existe mais a cultura de massa que existia antigamente. Você vai, hoje, numa Avenida Paulista, num grande centro, e vai numa Faria Lima, você vai ver todos os tipos de pessoas. Gente com cabelo preto, gente com cabelo azul, gente com piercing, gente sem piercing, gente com tatuagem, gente sem tatuagem. E, assim, gente com roupa chique, gente com roupa que parece pijama, mas que, na verdade, é a moda. Gente que está com chinelo, gente que está com sapato caro. Enfim, a gente tem, hoje, diversos tipos. Não existe uma massificação como existia antigamente. Se você for ver fotos de antigamente, por exemplo, do Rio de Janeiro, você conseguia saber quem era alta classe e quem não era. Alta classe era o cara lá que estava de terno e gravata, usava o chapéu preto, e todo mundo parecia muito igual. Justamente por quê? Porque existia essa massificação. Então, hoje em dia, para você conseguir se destacar, você como empresa, você como marca, você não tem que fazer a venda direto. Você não deve tentar empurrar todo o custo. Você tem que criar uma experiência, mas, acima de tudo, contar a história. Então, você vender uma imagem antes de você vender um produto. Como eu falei do podcast Like a Boss, eles vendem para mim uma experiência legal, entrevistas bacanas, uma experiência não só de conteúdo, mas de diversão, entretenimento, porque eu me divirto, dou risada, eles me fazem pensar, eu fico com eles na cabeça, pensando, pô, mas será que faz sentido o que ele disse? Aquela pergunta que ele fez foi muito interessante, se ele tivesse feito para mim, eu não ia saber responder. E aquilo fica na nossa cabeça, que é uma experiência. E aí, se ele vai me vender um produto depois, a minha dificuldade vai ser mais em relação ao preço, porque eu vou querer comprar o produto, entendeu? Então, se eu puder pagar, eu vou comprar. Eles não precisaram me fazer uma venda forçada, eles não precisaram usar escassez, usar gatilhos mentais, nada do tipo. Por quê? Porque eles fidelizaram. Isso acontece hoje em muita coisa, por exemplo, o pessoal hoje que vai sair do Big Brother, o Big Brother está muito em alta, vamos imaginar a mais popular, a Juliette. A Juliette vai sair, ela não vai precisar usar estratégias de persuasão, usar gatilhos mentais, usar gatilho da escassez, da urgência, nada disso. Por quê? Porque a história dela dentro do programa, a história que ela criou, a experiência que ela deu para as pessoas que assistem, as cisadas, enfim, eu concordo com ela, eu discordo com ela, tudo isso faz parte do marketing dela. Então, quando ela for vender alguma coisa, ela não vai precisar se esforçar muito, por quê? Porque ela já criou um fã clube. Vai depender muito mais da apresentação do produto, caro, claro, se ela acertou no produto, se ela acertou na cor, se ela acertou nos detalhes em si. Mas a questão da venda é uma venda muito mais simples, porque ela já construiu uma audiência. Então, hoje em dia, é muito mais importante você ter essa presença, você ser lembrado, você construir uma audiência forte, do que necessariamente você tentar fazer um marketing direto como antigamente. Marketing direto ainda funciona? Sim, ainda funciona, mas quando você fala em presença, a venda fica muito mais fácil, a venda fica muito mais tranquila, muito menos forçada, tá bom? Então, podcast é uma forma de você construir essa presença e você ser persuasivo sem nem mesmo você precisar exagerar em gatilhos, em nada desse tipo. YouTube também. YouTube eu falo não só de conteúdo, mas, por exemplo, gente que mostra informações legais, entretenimento. Pegar, por exemplo, uma... Pegar diva depressão, por exemplo. Os caras, eles divertem a galera. Então, eles vão vender alguma coisa algum dia, quem é fã vai comprar, eles não precisam ficar fazendo aquela venda forçada. Então, perceba que quanto mais a pessoa consegue construir fãs, construir uma audiência que a segue e que gosta dela, menor é a dificuldade para ela vender algum tipo de produto. Mais fácil é de estar oferecendo. Então, um grupo que faz isso muito bem é o Grupo Orna. O Grupo Orna, ele tem a cafeteria, tem o curso online, tem também os seus produtos de modos, eles têm várias linhas. E se for reparar, muitos dos que compram são fãs, na verdade, 99% de quem compra é fã. não escolhe porque o marketing do produto específico é muito bom. É porque a pessoa gosta da marca, é porque a pessoa gosta das irmãs. Então, é isso, elas fazem uma venda muito mais tranquila, tanto que esgota muito rápido, porque elas construíram uma audiência muito calorosa. E acaba que tudo isso leva a gerar mais vendas também e faz com que elas não precisem ser tão agressivas assim na hora de fazer a apresentação, na hora de fazer uma carta de vendas, na hora de apresentar um novo produto, acaba sendo muito mais natural. Tá bom? Então, é isso. Pense bastante, reflita sobre essa aula, porque vai ser importante para você construir um negócio de médio e longo prazo que não se baseia só em pressão, 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 mas também numa construção de algo que realmente seja relevante na cabeça das pessoas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, seja bem-vindo a mais um módulo dessa vez, aplicando o Copyright na sua presença online. Então, algumas estratégias de persuasão, algumas coisas bem interessantes que a gente pode tomar do copy para te ajudar a ter uma presença mais forte, mais sólida e mais memorável. E nessa primeira aula aqui, vamos falar sobre dois conceitos importantes, que é o posicionamento inimigo comum. Até falei um pouco disso já brevemente no primeiro módulo. O que é o posicionamento? É aquilo que você defende e aquilo que você acredita. Então, se você defende que A é melhor que B, você tem que defender isso de unhas e dentes. Você não pode pensar que A não, B é bom. Não, B não é bom. A é melhor que B, B não é o suficiente. Então, você tem que ser sempre bem incisivo, bem direto. Você tem que ser muito... As pessoas, elas têm que olhar para você e já saber o seu posicionamento. Elas têm que saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Quanto mais bem definido isso for, menor é a margem para dúvidas e mais fácil fica de você criar fãs. Porque fãs, eles são muito assim, 8 ou 80. Eu gosto desse cara porque ele gosta disso. Ele não gosta disso, então eu concordo com ele. Entendeu? Então, é tudo muito preto no branco. E quanto mais preto no branco você for, mais fácil fica de você criar uma audiência que realmente te ame e te adore. Por exemplo, o Bolsonaro com arma. O Bolsonaro, a gente sabe que ele gosta de arma. Então, ele quer liberar a arma, ele quer que todo mundo fique armado, ele acha que a arma é segurança, ele acha que a arma vai resolver um problema de criminalidade, ele é arma, arma, arma. Então, a gente sabe que o posicionamento dele é muito forte em relação àquilo. Você não vai vê-lo te tubiando, você não vai vê-lo levantando outra hipótese. Não, ele vai defender aquilo e você sabe, se você concorda com o arma, você vai super concordar com ele porque você sabe que você pode confiar na visão dele. Ele não vai te decepcionar porque vocês dois estão emparelhados. agora, se você não concorda que a arma resolve muita coisa, você não vai gostar. Então, você também vai ser repelido. Então, o posicionamento, ele é bom por causa disso porque ele cria tantos fãs, ele atreia a galera que pensa igual como ele também repele a galera que não pensa igual. Ele não dá margem para a dúvida, não é uma coisa muito híbrida. É aquilo, aquilo, é ponto, é ponto. Sim, é sim, não é não. Entendeu? Então, é isso que eu quero trazer para você. É como eu vejo em muitos casos de diversos profissionais do mercado. O cara que defende isso, o cara que defende isso, ele defende isso e acabou. Então, ele defende essa visão de mercado dele, ele defende que esse é o caminho. Por exemplo, hoje na musculação muito tem se falado sobre o que gera a máxima hipertrofia. E tem muita gente que defende muito a questão de intensidade. Carga. Carga é o que gera a máxima hipertrofia. Carga, carga. Então, se você entrar no perfil desse cara, ele vai trazer toda semana um estudo diferente mostrando que carga gera mais hipertrofia. Ele vai mostrar que carga é extremamente importante. tem que manter a intensidade. Então, a visão dele é muito bem clara. Se você não concorda, se você não acha isso, você não vai conseguir gostar dos posts dele. Por quê? Porque é uma visão totalmente diferente e totalmente clara no que ele defende. Agora, se você gosta, você sabe que ali você vai encontrar sempre um conteúdo legal sobre aquilo que você concorda. Então, é isso, o posicionamento. É você ser muito bem definido naquilo que você gosta, naquilo que você defende, naquilo que você quer que seu público concorde com você. inimigo comum já é justamente aquilo que você é contra. É aquilo que você rebate, aquilo que você não concorda. Inimigo comum pode ser tanto uma pessoa, uma figura, como pode ser uma ideia. Então, por exemplo, o Bolsonaro, a questão das eleições dele, ele foi muito contra o PT. Então, o Bolsonaro, ele ganhou muito voto de gente que nem gostava dele. Por quê? Porque tinha o mesmo inimigo comum, querer tirar o PT do poder. Então, o inimigo comum foi tão forte que ele uniu gente que gostava do Bolsonaro, que não gostava tanto assim do Bolsonaro, uniu gente de diversos estilos em prol de uma única luta, que era tirar o PT do poder. Então, o inimigo comum ali ficou muito forte. O inimigo comum, ele uniu a galera. Tem um filme também que está na Netflix, concorrendo a um Oscar, o Sete de Chicago. O Sete de Chicago, ele também reúne uma galera muito diferente. Ele reúne os hippies, ele reúne uma galera mais nerd, ele reúne o pessoal dos bairros negros, que são os panteras negras lá. Ele reúne, enfim, um monte de grupo que se juntou para ir protestar contra o envio de vietnamitas para o... de americanos para a guerra no Vietnã. Então, eles juntaram todos eles de pessoas muito diferentes, de estilos diferentes, com visões de mundos diferentes, mas eles se uniram em prol do mesmo inimigo comum, que era o quê? A guerra. Então, não importa se em outras coisas eles discordavam. Por quê? Porque eles estavam lutando pelo mesmo ideal. Então, inimigo comum é ótimo para você juntar povo que às vezes é diferente para lutar pela mesma coisa. Entende? E é isso que eu quero que você consiga absorver também na sua presença online. Você precisa de um posicionamento bem claro, bem definido, bem específico para as pessoas saberem o que esperar de você e ninguém assim se surpreender, ninguém fica chocado, fala, nossa, eu nunca esperava que ele diria isso. Se as pessoas falarem isso de você, você está errando em alguma coisa, porque você tem que ser o mais transparente possível. As pessoas devem saber exatamente até o que você vai falar. Alguém te perguntar alguma coisa e um fã seu fala assim, ah, ele vai dizer isso e você ir lá e dizer isso. Por quê? Porque significa que você está vivendo aquilo que a sua imagem prega. Inímio comum é justamente aquilo que você luta contra, é aquilo que você acha que está errado, que você acha que deveria mudar e esse inimigo comum ele também une. Então é importante que você também tenha isso na sua estratégia como forma de você conseguir lutar contra um inimigo comum. Por exemplo, teve um produto que eu lancei em 2015 que foi a Universidade Internet. A Universidade Internet foi um dos primeiros produtos por assinatura no Brasil. Foi em 2014 ou 2015? Foi por assinatura de marketing digital. Na época não tinha muita escola online de marketing digital que você pagava mensal. E o meu inimigo comum foram os cursos caros. Eu falava assim, em vez de você pagar dois, três, cinco, seis mil reais de um curso desse de marketing digital, venha para a Universidade Internet e você vai conseguir, você vai pagar somente R$19,90 e você vai ter acesso a mais de 100 aulas. Então vai ter muito mais conteúdo do que nesses cursos de dois, três mil, cinco mil reais que você está pagando. E eu comecei a bater nessa tecla. Um curso não deve custar cinco mil reais, um curso não deve custar três mil reais, isso é um absurdo. O conteúdo tem que ser democratizado. E eu lutei contra esse inimigo comum. E o meu curso conseguiu trazer muito aluno rapidamente justamente por conta desse inimigo. As pessoas se uniam, elas compartilhavam, elas concordavam, falavam, nossa, isso é um absurdo, esse pessoal só quer tirar nosso dinheiro mesmo. Vamos para uma opção mais barata, R$19,90 é um preço justo. E assim eu consegui causar um alvoroço muito legal. Viu gente no inbox falar que não concordava comigo. Olha cara, eu vou parar de te seguir, eu vou parar de conversar com você, porque isso que você está falando não faz sentido. Tá bom então, será que você não concorda? Aí vem o outro e fala assim, cara, você quer ir comigo para um lugar? Vai ter um cara lá que vende produto caro, mas eu não sei se você se importa. Eu falei, não cara, tranquilo. Eu só não concordo com a visão dele, mas eu não ligo estar junto com ele, entendeu? Então a galera tomou aquilo com um grau que ficou bem interessante. Então acho que foi o melhor exemplo que eu tive na minha carreira de inimigo comum, porque nunca funcionou tão bem. A galera abraçou a minha causa com unhas e dentes e aquilo acabou viralizando bastante no meio do marketing digital. Tá bom? Então posicionamento e inimigo comum são duas faças da mesma moeda que você pode estar utilizando para conseguir melhorar sua presença e deixá-la mais robusta. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estamos de volta para falar de uma outra diferença muito legal, de um outro conceito bem bacana. Quando a gente fala em destaque, muita gente foca em ser o melhor. Não, eu quero me lançar nesse mercado porque eu quero ser melhor que o concorrente. Eu quero ser melhor que o fulano, eu quero ser melhor que o ciclano, eu quero ter um produto melhor, eu quero ter... Só que o melhor ele é muito abstrato. O melhor ele é muito difícil às vezes de ser percebido. Porque o que é melhor? Um produto melhor, ele tem uma tabela nutricional melhor? Mas até aí o sabor dele é melhor? Ou então ele é melhor porque ele, entendeu? Faz bem para a saúde? Enfim, o melhor é muito relativo. Às vezes ele é melhor de saúde, mas o sabor dele não é melhor. Então as pessoas às vezes não vão se interessar porque não é tão gostoso. É melhor de sabor, mas às vezes é pior de tabela, então as pessoas às vezes não vão achar que ele na verdade é melhor porque ele faz mal para a saúde, entendeu? Então o melhor ele é muito complicado, ele dá margem para muita brecha. E nem sempre é fácil de as pessoas entenderem ali ah, eu acho que não é melhor, eu acho que é melhor. Pode ver um filme, por exemplo. Sempre vai ter uma discussão, será que ele tomou o melhor decisão? Muita gente vai falar que sim, muita gente vai falar que não. Então o melhor é muito complicado e é um foco muito errado que a gente tem às vezes. O que dá mais certo quando a gente fala de questão de marketing, de vendas, de persuasão? É você ser diferente, porque quando você é diferente, você não tem como ser comparado, se você não tem como ser comparado, fica muito mais fácil de você trazer um público. E além do mais, o diferente, ele também traz a curiosidade. Então, por exemplo, uma vez eu fui num rodízio e o rodízio era o rodízio de comida japonesa. Ele era por tablet. Então você pedia o que você queria por meio do tablet. Você ia lá, colocava, eu quero cinco sashimis. Aí você apertava cinco sashimis de salmão, enviar, depois de três minutos o cara chegava com cinco sashimis na sua mesa. Você não precisava ficar chamando ele, pedindo o que você queria, você só mandava pelo tablet. E eu fiquei com vontade de ir nesse restaurante de comida japonesa por tablet, não porque falavam que a comida japonesa era melhor do que os outros, não porque falavam que o sashimi era melhor cortado ou porque era mais fresco ou porque era mais saboroso, mas porque eu podia pedir por tablet. Então eu fui nesse restaurante não porque ele era melhor, mas porque ele era diferente, entendeu? Muita roupa, muita roupa acaba dando certo por quê? Não porque é melhor, porque ninguém liga pra qualidade do algodão, sabe? Ninguém se importa muito com essas coisas. As pessoas se importam pelo diferente, então é um calçado diferente, é uma roupa diferente, ela vai me destacar de alguma forma, eu vou acabar, as pessoas vão acabar se interessando em saber mais sobre a roupa que eu tô, então o diferente ali também chama mais atenção do que necessariamente ser o melhor, tá? Às vezes até mesmo produtos, por exemplo, de beleza, produtos, vai ver um shampoo, um shampoo, esse shampoo é melhor, esse shampoo é melhor, esse shampoo é melhor, mas se o outro foca, esse shampoo é diferente porque ele usa o único ativo que nenhum outro shampoo usa. A tendência é que esse acabe vendendo mais, por quê? Porque ele não tentou se posicionar como melhor que os outros shampoos, mas é disso, eu tenho um ativo que nenhum outro tem, eu sou o diferente, então isso gera uma curiosidade, isso gera um interesse maior, a gente sempre busca o que é diferente, raramente a gente tá se importando com o que é melhor ou não, tá? Então dessa forma, se você acabar focando muito em ser o melhor criação de conteúdo, o melhor do seu canal, você vai sempre estar no escuro, eu tô sendo melhor pra quem? Melhor pra qual público? Será que todo mundo tá achando que eu tô melhor do que os outros? Por exemplo, ah, eu tô focando em ter a melhor qualidade de audiovisual, mas será que o meu público ele realmente vai se importar se o vídeo é em 4K ou em HD? Será que ele tem essa percepção, ele tem essa crítica? Não, se não é um grupo de pessoas que é focado nisso, que trabalha com isso, às vezes não vai nem perceber na diferença, ou não vai ligar, não vai fazer diferença, entendeu? Então o melhor ali vai ser uma vantagem competitiva que não leva a lugar nenhum, não vai ser uma vantagem na verdade. Agora ser diferente sim, ser diferente vai chamar atenção e pode causar algum tipo de interesse maior, tá bom? Então quando você estiver traçando seus conteúdos, suas estratégias, quando você estiver querendo se destacar, melhorar sua presença, pense em ser diferente, não em ser necessariamente melhor. Melhor é uma coisa que você tem que ter pra si mesmo, ah não, eu quero ser melhor que os outros caras, eu quero ter um conteúdo melhor, mas pra você se saciar, pra você buscar isso como um norte, mas pra galera eles tem que te ver como diferente. Então eu sou o único que mostra meu conteúdo de uma forma com humor, eu sou o único que ensina isso usando exemplos práticos, eu sou o único que fala sobre esse tema aplicando ao marketing imobiliário, eu sou o único que assim você consegue ser diferente dos outros e o pessoal consegue te colocar numa cesta. Ah, esse cara tem isso, ele é diferente nisso, é muito mais claro, é muito mais definido, muito mais preto no branco, tá bom? Bom, qualquer dúvida é só falar, tô à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta e esse assunto eu já falei um pouco na questão de posicionamento, mas eu quero reforçar a questão da especificidade, tá? A gente vive num mundo de cada vez mais micronichos, micros e micros e micros e micronichos. Hoje existe pessoa que quer fazer uma operação de cirurgia plástica para diminuir a abertura da orelha, para a orelha ficar mais fechadinha, ou então uma cirurgia plástica no dedo para ficar de um jeito X, ou então uma cirurgia que eu descobri recentemente que é você raspar a gengiva para o dente ficar maior, ou seja, hoje em dia a gente vive muito esse mercado da especificidade, qualquer coisa que a gente procura hoje em dia a gente encontra e são coisas assim muito simples, às vezes muito pequenas, umas coisas tão específicas que a gente pensa, ah, não tem mercado, mas tem mercados enormes, então é muito louco analisar isso, como a gente consiga atingir esse ponto tão de detalhista, né? Esse detalhe vem justamente por conta da internet muitas das vezes, porque é muito fácil de pesquisar hoje em dia. Qualquer coisa que você quiser pesquisar e jogar no Google, você vai achar uma loja, uma empresa que vende. Então dá para ser detalhista porque você consegue achar sempre o público que quer aquilo. E às vezes você vende pouco, sei lá, digamos, você vende 10 unidades por mês, só que cada unidade custa 20 mil reais, então você já faturou 200 mil reais. Então às vezes vende pouco, mas como o preço é alto, às vezes compensa para a empresa, às vezes a margem é muito alta. Então a gente vive um mercado que é possível tirar grandes margens de lucro em coisas muito específicas e em coisas muito pequenas. E se você não for específico na sua linguagem, no seu produto, na sua linha de raciocínio, você vai acabar caindo num balde com um monte de gente. Você tem que ser cada vez mais específico, você tem que defender, você tem que falar sobre assuntos ou então ter produtos que eles atraiam um grupo específico em si. Tá bom? Por quê? Porque aí você vai conseguir dialogar diretamente com uma galera que está buscando aquilo exatamente que você está falando. Um exemplo de você ser específico, tá? Então, por exemplo, quando você está criando um produto, você pensa assim, beleza, como que eu posso deixar esse produto um pouco diferente? Então, eu quero criar um, digamos, vamos pegar aqui, vamos pegar o mercado de suplementos, né? Suplementos, então, proteína. Proteína, existem vários tipos de proteína. Aí veio uma pessoa e falou assim, beleza, mas eu vou criar uma proteína, um suplemento alimentar de proteína, só para veganos. Aí criou a proteína da ervilha. Ah, não, vou criar uma proteína só para pessoas que têm intolerância à lactose. Então, criou a proteína isolada. Eu vou criar um tipo de proteína que já vem pré-quebrada para ficar mais fácil a digestão. Olha o ponto que chegou. Aí criou a proteína, o whey protein hidrolisado. Ah, não, eu vou criar uma proteína que, entendeu, vai cada vez mais, uma mais barata. E aí criou o quê? A albumina, que vem do ovo, que é um suplemento alimentar de proteína mais barato e de alto valor biológico. Então, eles pegaram um grupo que era suplemento alimentar de proteína e acabou expandindo para diversos mercados e diversos nichos. Como que você pode trabalhar isso no seu mercado? Um cara que faz isso muito bem é o Pedro Superti. O Pedro Superti, ele é considerado hoje a referência em diferenciação. Então, ele fala muito sobre marketing de diferenciação. Ou seja, ele pegou um nicho grande, o marketing, e ele pensou, como que eu vou me destacar dentro disso? Porque se eu for falar de marketing como um todo, eu vou ficar no meio de uma galera enorme. Aí foi o marketing de diferenciação. O Érico Rocha, marketing digital, ele focou aonde? Lançamento. Aí você vai ver, por exemplo, o Conrado Adolfo, ele focou muito mais em B2B. Então, cada galera foi entrando numa alçada onde fica mais difícil ter concorrentes. Hoje, que concorrente de lançamento que o Érico tem? Ninguém à altura. O Conrado Adolfo até tem alguns, mas como ele conseguiu criar uma presença online muito forte, quando você pensa num nome, você pensa primeiro no dele. Então, não significa que o Conrado Adolfo seja necessariamente o melhor ou mais capacitado, apesar de ele ser muito bom. Significa que ele criou uma presença tão forte que se alguém pensa em marketing digital B2B, você acaba pensando nele. Até porque ele também escreveu aquele livro, Os 8Ps do marketing digital. Ele já palestrou em muitos lugares, ele já teve um impacto muito grande no Brasil e tudo isso contribuiu para ele conseguir ter um posicionamento muito forte no mercado. Um outro cara que eu conheci que se destacou muito bem foi o Pedro Quintanilha. O Pedro Quintanilha ele percebeu que tinha uma lacuna no mercado, que é o que? Mercado de assinatura. Então, nos Estados Unidos ele se baseou num cara que focou muito nisso, que é referência para muita gente e falou, beleza, eu vou trazer os ensinamentos desse cara para o Brasil com o meu olhar, claro, com a minha experiência e assim ele se tornou referência em marketing de recorrência, em vender produtos por assinatura, em você ter uma fidelização da galera, você ganhar com o mesmo produto todos os meses com o mesmo cliente, tipo uma Netflix, tipo um Spotify. Então, ele pegou o espaçozinho dele, né? E, bom, eu vou ficar aqui, eu vou ser referência aqui. E assim fica difícil de alguém criar uma concorrência com ele porque ele dominou aquele espaço. Então, quem entrar agora vai ter que primeiro enfrentar ele para ganhar o público dele e vai acabar gerando muito sangue. Então, em vez de às vezes você querer entrar num mercado que já tem a gente, tenta entrar num mercado específico, tenta caçar uma vaguinha num lugar que não tenha ninguém ainda que dominou o espaço. Porque assim vai ficar mais fácil de você conseguir também se destacar e vender mais o seu produto, tá bom? Bom, seja específico. Essa é a mensagem central aí da nossa aula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Chegamos à última aula para falar sobre cópia aplicada à presença online e eu quero falar de um outro conceito muito legal que a gente chama de mecanismo único. Mecanismo único é o que faz o seu produto ou a sua visão de negócios ela ser realmente única no mercado. E o melhor exemplo para falar sobre isso é a Polishop. A Polishop, ela é referência quando a gente fala em marketing direto, porque ela vende o produto muitas vezes assim você nem sabia que existia o produto você viu em três minutos ela te convenceu você ligou e comprou. Então isso é marketing direto por quê? Ela não precisou ficar te namorando muito tempo ela apresentou o produto apresentou de uma forma tão persuasiva que você vai querer comprar na mesma hora, tá? E mecanismo único é o que faz o produto ser único é o mecanismo é o diferencial dele. Então a Polishop ela vende por exemplo um negócio de limpar sofá aí ela fala que a tecnologia gera uma água quente em alta voltagem que faz com que a sujeira saia do sofá em apenas dois minutos aí mostra o vídeo da pessoa passando o equipamento e o sofá ficando limpinho já viu essas propagandas? Bem louco, né? Aí mostra umas imagens tipo os negócios girando o calor saindo então eles tentam trazer a tecnologia deles de uma forma que fica tangível então mesmo que outras marcas tenham uma tecnologia muito similar porque é tudo máquina né? Funciona eles romantizam eles criam um mecanismo único e eles dão um nome pra isso então é a tecnologia Spice Booster que faz com que a limpeza do sofá seja mais rápida e mais profunda então essa tecnologia esse nome que eles inventaram é o que dá esse mecanismo único pro produto então nenhum outro do mercado vai ter essa tecnologia é também muito legal analisar o Air Fryer Air Fryer eles falam que que o jeito como o ar quente gira dentro do negócio que faz com que ele vá pra cima vá pra baixo ele consegue esquentar o meio da carne então não é só a parte de fora mas o meio também fica assado enfim todo o processo lá e isso é o diferencial deles então eles mostram isso por meio de vídeo como que funciona porque por causa do formato do Air Fryer o ar ele vai de uma forma diferente isso é um mecanismo único a calça anticelulite que faz com que as moléculas se mexam e ativa a circulação da perna acabando com a celulite aí eles dão o nome e isso é um mecanismo único a Clear que é o shampoo anticaspa eles inventaram a tecnologia Biobooster que faz com que a limpeza aconteça em 99,9% das vezes acabando com a caspa então olha como eles vão criando essas empresas elas vão colocando tecnologias únicas e diferentes pra fazer com que o produto ele não seja comparado então isso entra um pouco na questão de diferenciação você não tem como falar de outra calça porque a calça não tem a mesma tecnologia da Polishop outro shampoo anticaspa não tem a tecnologia Biobooster entendeu? então acaba que eles estão numa tecnologia única que se você ficou convencido por aquela tecnologia por aquela explicação você vai querer aquele produto porque é o único que tem então qual o mecanismo único do produto que você vende hoje em dia? qual que é o mecanismo único da ideia que você vende? o que que ela tem de diferente que nenhum outro tem e que te faz único? se você não consegue pensar em algo que torne o seu produto único você vai ter sempre dificuldades para vender você vai ter sempre dificuldades para se posicionar por quê? porque você sempre vai ser comparado se você é comparado aí vai entrar em questão preço vai entrar em questão um monte de coisa quando um produto ele é único e a pessoa quer o produto ela tem que aceitar o frete ah vai demorar 20 dias úteis tudo bem é o único lugar que eu posso comprar entendeu? é a mesma coisa um iPhone um iPhone assim se você quer um iPhone não adianta você não vai encontrar outro igual então você vai ter que aceitar o preço você vai ter que aceitar as condições da Apple você vai ter que aceitar que você vai ter que comprar capinha que você vai ter que gastar com um monte de protetor para não quebrar a tela você aceita tudo isso porque você quer o produto porque você sabe que nenhum outro faz igual então quando você é único quando a sua presença é única quando o seu produto é único a pessoa ela tem que aceitar suas condições se você falar assim filho você tem que agachar fazer 5 flexões e aí só depois você pega o celular se você quiser você tem que fazer isso a Apple basicamente faz isso ela tem os clientes dela na mão porque ela sabe que nenhum outro Samsung Xiaomi ninguém consegue chegar na qualidade de câmera que ela tem na qualidade de facilidade de uso porque ela é muito prática então qualquer pessoa hoje abre uma câmera do iPhone e tira uma foto legalzinha sendo que em outros celulares precisa de mais configuração mais complicado então ela conseguiu democratizar muito essa questão de tecnologia o uso também dela dizem que é mais fácil eu sou muito fã de Android então para mim Android é sempre mais fácil mas talvez se eu começar a usar mais o iOS isso torne mais fácil para mim também mas o pessoal fala que é muito prático principalmente o Mac questão de abrir tela bloco de notas de você tirar print de você recortar falam que acaba acelerando muito a produtividade então é aquilo se você quer você tem que aceitar as condições mas nossa está 10 mil reais e por que eles continuam vendendo tanto? porque a galera quer então se é único as pessoas vão pagar 10 mil reais vão pagar 20 mil no Mac entendeu? porque é a única forma de ter então se você consegue alçar você como marca pessoal ou o seu produto como uma marca profissional esse patamar você vai ser sempre muito requisitado independente do preço que você coloque independente das condições que você invente tá bom? qualquer dúvida então é só falar à tua disposição um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor e vamos para uma dica que é muito 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 legal presença ela se constrói criando conteúdo ela se constrói com diferenciação ela se constrói com você aparecendo a todo momento para a pessoa você tem todas as redes sociais tá sempre ali com a galera se tornando familiar a pessoa te ouvir no podcast no carro ela chegar em casa assistir um vídeo seu na TV isso é presença online é você tá na vida da pessoa ali sempre presente tá? mas existe uma técnica que é muito simples e que não requer quase trabalho nenhum se chama Remarketing você pode criar Remarketing com todos os públicos que te acompanham a pessoa acessa seu blog e você coloca um pixel nela você coloca um cookie na máquina dela ela acessa as redes sociais o Instagram consegue marcar cookie também Facebook marca cookie YouTube você consegue também saber os seus inscritos você consegue também rastreá-los então você consegue rastrear todo mundo que se envolve com o seu conteúdo na internet o que você faz? um Remarketing digamos que você coloque 20 conto por dia você vai perseguir essa galera o dia inteiro por meio de anúncios então você vai conseguir perseguir a pessoa em sites que ela tiver no Instagram no YouTube em todos os lugares que você configurar pra acompanhar então o Remarketing é uma ótima forma de você reafirmar sua marca reafirmar sua presença é só você configurar tá? você precisa ter um conhecimento de gestão de tráfego você configura o Remarketing então sempre que ela entre em algum lugar ela vai te ver então mesmo que ela não tenha a intenção de consumir um conteúdo seu se você por exemplo fizer um anúncio que seja um vídeo de conteúdo não precisa nem ser um anúncio de vendas um anúncio de conteúdo ela vai acabar assistindo mesmo que ela não assista ela vai ver sua cara só de ela ver sua cara ela não vai esquecer que você existe e o segredo da presença online é isso é a pessoa te ver todos os dias ela cansar de te ver é você ser parte da vida dela porque aí ela vai acabar confiando em você quando ela for comprar um produto ela não vai ficar com medo que você suma com o dinheiro ela não vai ficar com medo que você pise na bola por quê? porque ela confia de tanto que ela te viu ela fala assim ah esse cara eu vejo tanto que ele não deve ser um safado ele deve ser um cara profissional eu posso às vezes não gostar do produto dele eu posso às vezes achar caro beleza mas eu sei que ele é um profissional então a familiaridade ela ajuda muito a quebrar a barreira da desconfiança na venda e o remarketing ele é fantástico nisso porque você vai aparecer o tempo todo na vida da pessoa e por um preço muito baixo porque você só vai anunciar pra quem se envolveu com você e como não é muita gente que se envolve sei lá 10 mil 15 mil 20 mil pessoas no máximo vai subindo com o tempo lógico mas no começo são poucas pessoas vai ficar baratinho então às vezes você pode começar com 5 reais por dia você já vai conseguir fazer remarketing pra todo mundo que te acompanha depois aumentando o número de pessoas que te veem você vai aumentando o valor do remarketing só que em tese você também vai estar vendendo mais então vira uma bola de neve até o dia que seu remarketing estiver alto só que significa que tem 1 milhão de pessoas te acompanhando ou seja você está com uma baita de uma popularidade então é o tipo de dinheiro que acaba sempre se pagando beleza? porque ele sempre acompanha o seu crescimento bom, qualquer dúvida é só falar estude sobre remarketing não tem como abordar aqui a parte técnica do remarketing como criar mas se você colocar remarketing no Facebook remarketing no Instagram remarketing no YouTube no Google você vai ver aulas gratuitas no próprio YouTube de como fazer esse remarketing como configurar isso nas plataformas de anúncios tá bom? um forte abraço então e bora lá fazer seu remarketing tchau, tchau Olá, aqui é o Victor estamos de volta e essa dica que é muito legal porque é uma forma de você fazer marketing e ao mesmo tempo você ser pago por isso como que é? você colocando produtos na Amazon tá? vamos supor que você tenha iscas você tenha ebooks você pode juntar vários ebooks que você teve os artigos do blog que você escreveu fazer um compilado dos seus melhores textos você pode juntar várias informações transcrever suas aulas enfim criar um conteúdo em texto e subir como ebook na Amazon no Kindle aí você pode colocar por exemplo 1,99 só pra ter saída então você vai estar fazendo marketing na Amazon porque você vai aparecer na Amazon também então imagina o cara te acha no YouTube o cara te acha no Instagram o cara te acha no LinkedIn o cara te acha no Facebook o cara entra no Spotify tá lá você o cara entra no YouTube tá você o cara entra em todo lugar tá você e o cara entra na Amazon tá você também então é mais uma forma de você estar afirmando a sua marca mais uma forma de você estar aparecendo na vida do cara e o lado bom é que você vai cadastrar os seus ebooks lá então além de você estar aparecendo de você estar sendo uma opção de conteúdo lá você ainda vai ganhar sempre que alguém comprar o seu ebook talvez só comprou por 1,99 você ganhou 1 real às vezes você pensa 1 real é pouco mas beleza se você colocar para várias pessoas 500 pessoas comprando você já vai ganhar 500 conto mas o mais importante nem é o dinheiro que você está ganhando nesse caso o importante é o marketing que você está fazendo você está aparecendo mais você está gerando mais presença online porque agora você está em mais uma fonte de tráfego tá bom outro ponto na Kindle você tem também a opção de ganhar por página lida então você ganha 1 centavo por cada página que a pessoa lê do seu livro então às vezes a pessoa não comprou o seu livro mas ela leu cada página lá no formato de assinatura no Kindle Unlimited ela leu o seu livro você ganhou 1 centavo por página no fim do mês você vai ganhar lá também uns 300, 500 reais beleza só que você fez uma galera ler você fez 3 mil pessoas 5 mil pessoas 10 mil pessoas lerem suas páginas então você também impactou mais gente essa galera pode virar seu seguidor no Instagram mesmo que não compre o seu livro então você conseguiu gerar um seguidor de graça ou até recebendo um pouco de dinheiro então a ideia do Kindle a ideia da Amazon é você ter mais uma fonte de lugar para compartilhar seu trabalho e você ser visto pelas pessoas quanto mais você é visto quanto mais você é lembrado mais você fortalece sua marca e mais você ganha dinheiro no médio e longo prazo tá bom? qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor estamos de volta para mais uma super dica avançada e dessa vez é você criar cursos porque essa é uma das melhores dicas que eu vou dar aqui tá quando eu abri a minha agência eu abri a agência de marketing de conteúdo com base nos clientes que eu tinha de freela então beleza eu tinha uma baita galera de freela eu abri a agência comecei a trazer freelancer para trabalhar terceiros para trabalhar comigo comecei a contratar gente fixa e a agência começou a crescer mas quando que eu tive um boom de clientes na agência? quando eu comecei a me tornar autoridade no assunto então eu não fazia marketing para agência eu vendia muitas vezes meus cursos e nos cursos eu ensinava sobre SEO eu ensinava sobre redação para blog então eram cursos relacionados aos serviços que eu vendia na agência quando um aluno comprava o curso e via que eu sabia do que eu estava falando eles contratavam o meu serviço para ter a qualidade de quem sabe do que está fazendo então pensa comigo tipo você compra um curso de mecânica aí um cara lá começa a explicar sobre carro ah não porque óleo porque isso porque aquilo porque aquilo outro e você fala putz grilo meu que complicado e o cara é bom eu vou levar meu carro para ele eu já sei que ele manja ele vai resolver meu carro e eu não preciso aprender isso então basicamente era isso que acontecia comigo entendeu eu explicava esse monte de coisa de SEO de texto de palavra-chave etc o cara vinha e falava ah não eu vou mandar para o Victor escrever porque vai dar muito tempo para eu aprender para eu escrever para eu fazer e é mais fácil eu pagar ele para ele fazer então eu trouxe muito cliente que eram meus alunos para dentro da agência porque eles viram que eu sabia do que eu estava falando então os cursos eles me deram autoridade para as pessoas confiarem em mim e contratarem o meu serviço e você pode fazer isso também para o seu trabalho então você quer cliente compartilhe conhecimento vendendo curso e como você pode vender curso de um jeito fácil de um jeito com bem menos estresse é você colocando seus cursos na Udemy porque a Udemy você não precisa criar página de vendas você não precisa hospedar seu vídeo você não precisa de quase nada de trampo nem fazer o marketing direito porque eles divulgam para você eles vão precisar subir os vídeos lá dentro da plataforma preencher os campos escrever a descrição do curso colocar a imagem e mandar para a revisão mandou para a revisão eles aprovam o seu curso começa a vender e vende muito no automático eu digo por experiência própria às vezes a pessoa entra lá e pesquisa assim a redação para blog aparece um curso meu o pessoal vê o curso compra então eu não precisei fazer anúncio eu nunca fiz anúncio para a Udemy e eu tenho centenas de anúncios de centenas de clientes lá centenas de alunos lá então a Udemy ela divulga o curso por você claro que ela ganha uma comissão em cima só que é de graça você só paga a Udemy se você vender o curso então todos saem ganhando é uma forma boa de fazer um ganha-ganha beleza? e assim você vai conseguir alunos esses alunos vão ver o seu potencial sua qualidade o seu conhecimento e vão fechar serviço ou comprar outros produtos com você e assim você vai aumentando ainda mais sua presença e sua popularidade que é mais um lugar que você vai aparecer além da Amazon você também vai estar na Udemy você pode jogar da Udemy por exemplo para outra plataforma e assim você vai cada vez mais crescendo a sua presença e se tornando cada vez mais popular na internet tá bom? é isso então qualquer dúvida é só falar um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor chegamos ao último módulo ah triste né eu sei tá acabando sexto módulo conclusão mas eu quero explicar pra você agora o conceito da teia teia que eu falo já há muitos anos que pouca gente me dá ouvido mas se você me ouvir você vai colher bons chutes a teia nada mais é do que você criar tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo então ao invés de você ao invés de me tentar focar então ah foquei no Instagram beleza você cresceu o seu Instagram aí você foi lá o Instagram te deu um bloco você perdeu sua conta irmão já era você vai tudo bem pedir pros seus amigos compartilharem seu novo perfil você vai fazer um esforço pra chamar a galera que você conhece pra te seguir de novo mas se você tinha 200, 300, 500 mil seguidores no seu Instagram e de repente levam um corte já era afinal você perdeu aquela galera pode ser que você recupera uns 3, 5, 10 mil no máximo mas imagina você perdeu um negócio eu vi um cara recentemente um atleta que ele perdeu o perfil dele não sabe porquê alguma coisa que ele postou não sei alguém denunciou só que ele disse assim mano esse perfil não era meu perfil pessoal eu tinha patrocínio de suplemento eu tinha patrocínio de roupa esportiva e ele vai perder tudo isso porque não faz sentido ele receber às vezes 30, 40 mil reais de patrocínio pra um perfil de 10 mil seguidores entendeu então pensa no prejuízo que ele vai ter ele simplesmente perdeu a fonte de renda dele uma hora ele tava rico agora ele tá pobre por quê? porque ele tava com todas as energias focadas num lugar só então a teia é justamente você ramificar isso você ter outras opções então é você construir redes sociais e você não focar só em uma mas pelo menos umas duas três no máximo você tem instagram você tem também um facebook ou você tem um linkedin ou então você escolher um twitter mas você usar outras redes sociais pra você dispersar um pouco o seu público e você pode conversar nas duas por exemplo você posta o que você colocou no twitter no seu instagram no instagram você joga a pessoa pro twitter no twitter você joga a pessoa pro insta e assim você vai conversando as duas redes pra você construir duas redes fortes dois perfis fortes seu blog no seu blog você posta os textos lá você coloca vídeo do youtube também você pode colocar embedar podcast do soundcloud lá você embeda e a pessoa consegue ouvir direto do seu blog a pessoa ela pode assistir o seu vídeo no youtube lá você colocar o link pra pessoa ir no seu blog entendeu então você vai conversando as diferentes fontes de tráfego as diferentes fontes de presença online que você tem pra não ficar refém de uma só e mais do que isso você colher os benefícios de todas elas a pessoa que só tem twitter não tem instagram vai te acompanhar de algum jeito se você só tem instagram você tá virando as costas pra uma galera que não usa aquela rede social e que talvez nunca vai usar então você tá perdendo gente que poderia te acompanhar entendeu as vezes você tá só no tiktok mas o que custa você pegar o vídeo do tiktok e jogar no seu reels do instagram também assim você consegue aproveitar o mesmo conteúdo em duas redes sociais você pode construir também presença online a partir de remarketing a partir da amazon a partir da udemy da amazon você pode pegar e fazer um compilado de conteúdos legais de outras plataformas que você já postou e você coloca 1,99 por lá então são coisas que vão dar mínimo de trabalho mas que vão diversificar essas fontes de tráfego e que vão diminuir também os riscos de você acabar se ferrando de graça se você se ferrar num lugar só e você tiver todos os ovos na mesma cesta já era do dia pra noite você ficou pobre do dia pra noite você quebrou então é muito risco agora se você usa um pouquinho em casa se você consegue diversificar conversar essas redes se você consegue construir um negócio mais sólido e focado na sua marca não no lugar que você tá você vai conseguir assim construir de fato uma marca que se sustenta ao longo dos anos tá bom então essa é a teia é você unir tudo você juntar tudo e quando a pessoa ela cai na sua teia ela não sai ela pode parar de te acompanhar no instagram mas ela vai ver vídeos no youtube se ela quiser cortar você da vida dela ainda assim você vai segui-la por meio do remarketing então dessa forma não tem jeito ela sempre vai estar te acompanhando e você vai estar sempre mostrando o seu trabalho mostrando sempre o seu valor e o seu e todo o seu trampo em si tá bom então é isso qualquer dúvida é só falar à tua disposição te espero na próxima aula um forte abraço e até já tchau tchau Victor estou com muitos clientes e agora pois é essa é uma dor de cabeça boa né então eu quero falar um pouquinho sobre o que você pode fazer porque a partir do momento que você constrói uma presença online você vai reparar que o negócio vai começar a crescer muito porque você vai ter clientes vindos de todos os lados vai ter cliente vindo do seu YouTube cliente vindo do seu direct do Instagram cliente vindo do seu direct do Instagram cliente vindo do do seu blog nos comentários cliente comentando nos seus anúncios de remarketing gente comprando seu ebook na Amazon te mandando e-mail gente virando aluno do seu curso na Udemy entrando em contato pelo WhatsApp enfim você vai ter gente de todos os lados porque você está aparecendo quanto mais você aparece mais você vende não existe um segredo o segredo é justamente o que você vai fazer para aparecer mais mas a fórmula não muda quanto mais você aparece mais você vende e não importa não importa quanto essa lei nunca falha porque não existe aparecer ruim mesmo que as vezes as pessoas pensam ah publicidade negativa não existe você está aparecendo você está ganhando destaque você vai fazer publi você vai vender produto sempre vai ter alguém que vai gostar de você então apareça apareça sem vergonha tá e aí o que você vai fazer quando tiver muita gente primeiro talvez você tenha que encontrar alguém para te ajudar a dar suporte porque tempo é muito importante se você perdeu o timing se você demorar para responder a pessoa se você não deu atenção devida a pessoa não vai querer fechar com você você vai criar uma primeira impressão ruim então talvez valha a pena você colocar uma pessoa para responder as mensagens para entrar em contato com essa galera que deixar os comentários você se manter ativo mesmo que a pessoa diga na sua foto nossa você está incrível amei alguém entra lá e comenta ai obrigada sua linda você também está incrível beijos entendeu só para mostrar que realmente você está ativo isso gera uma diferença absurda no engajamento outro ponto você começar a pensar talvez em expansão expandir a equipe expandir ensinar mais pessoas a fazer o que você faz para não ficar tudo nas suas costas ou então você aumentar o preço porque não quanto mais requisitado você for maior a demanda você pode em vez de aumentar a oferta você aumentar o preço e ai você vai ganhar mais com menos então em vez de você você ter com mil clientes em vez de você falar assim não vou ter dois mil clientes não você dobra o preço entendeu então você vai ter o mesmo número de clientes só que você vai cobrar mais qual que é a vantagem a vantagem é que você não vai precisar aumentar o tamanho da equipe não vai precisar aumentar o esforço em si o lado negativo é que talvez a cobrança aumente porque o cara está pagando o dobro então ele vai querer um serviço mais impecável mas até ai se o seu serviço for bom se você confia no que você faz não tem problema nenhum essa é uma saída muito boa tá além do mais preço ele causa uma impressão de qualidade isso que é engraçado principalmente no brasileiro a gente acha que bom é caro barato é ruim então se você deixa o seu produto caro isso também vai te ajudar de uma forma positiva no marketing que é falar assim eu sou a única pessoa do meu ramo que vende a dois mil reais e tem cliente o pessoal vende a quinhentos e sofre pra ter cliente eu vendo a dois mil e tenho um monte de cliente então causa uma impressão de nossa esse cara deve ser incrível essa mulher deve ser incrível porque como ela cobra tanto mais e ela consegue ter mais clientes que todo mundo então passa uma imagem legal também e é importante você ir sem pressa você ir vendo o que vai acontecendo talvez até você ir recusando o cliente mas você pegando o contato isso é importante olha cara você tem que estar na lista de espera mas me manda seu nome seu telefone seu e-mail que você vai ficar no topo da lista porque assim você vai criando uma audiência também por e-mail marketing você vai criando uma audiência por whatsapp e eu acho que são as duas melhores formas de você se comunicar com a galera quanto maior a sua lista de e-mails quanto maior a sua lista de whatsapp mais você vai conseguir vender independente se o mundo acabar se instagram fechar se facebook fechar se tiktok fechar se linkedin fechar se youtube fechar assim você não tiver mais fonte de tráfego ainda assim você tem os e-mails de todo mundo que deixou e você tem o whatsapp de todo mundo que te passou então você também não vai passar fome do dia pra noite a não ser que a internet acabe porque é muito difícil entendeu então você ter o contato das pessoas é o maior ativo que você pode ter porque você passa de ficar no terreno alugado que é você construir uma audiência no instagram número de seguidores que a qualquer momento pode passar o facão em você e você perder seu perfil e você passa a ter realmente contatos que você pode conversar com a pessoa sem depender de ninguém mesmo que o whatsapp acabe um dia você pode fazer o tradicional pegar o telefone e ligar entendeu o telefone não vai sumir só vai deixar de sumir só vai sumir o aplicativo então são as duas melhores formas de você criar um negócio seguro é você ter o e-mail você ter o telefone das pessoas em terceiro lugar até mesmo o endereço se a gente for voltar lá para os anos 50 onde as pessoas mandavam mala direta aquilo funcionava na época eles mandavam um, dois milhões de cartas para vender às vezes duas mil assinaturas três mil produtos mas compensava entendeu então no pior dos piores cenários também é uma fonte boa de informação que você tem para conseguir vender e manter o seu negócio vivo ok é isso então qualquer dúvida é só falar um forte abraço e vamos para a nossa última aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor e chegamos na nossa última aula muito triste pois é eu sempre fico triste quando acaba queria agradecer a confiança agradecer por você ter ficado até aqui assistido todas as aulas ficado comigo nessas horinhas é sempre muito gratificante saber que de alguma forma eu estou conseguindo te ajudar impactar de alguma forma o seu negócio e assim qualquer feedback qualquer coisa é só me falar tá bom bom para fechar quais são os próximos passos então para você se tornar o número um agora você já sabe o caminho já sabe o que tem que fazer agora o desafio central que é o que eu pena todos os dias e todo mundo pena não existe ninguém que não sofra com isso é a excelência por exemplo eu sei que eu preciso criar conteúdo e cada vez mais eu tento me esforçar para criar um conteúdo melhor e melhor eu digo em qualidade de conteúdo melhor em qualidade audiovisual melhor em todos os sentidos criar um conteúdo diferente também exercitar criatividade porque se eu ficar fazendo sempre a mesma coisa mesmo que seja melhor uma hora vai encher o saco das pessoas então eu tenho que criar conteúdo diferente eu tenho que inovar eu tenho que tentar ser diferente dos meus concorrentes da outra galera então eu acho que o desafio é esse porque a fórmula não muda é você criar conteúdo é você educar as pessoas é você mostrar o seu trabalho é você criar audiência e você vender o seu produto não existe outro caminho só que a forma como você faz esse caminho é que faz a diferença entendeu é a maneira como você executa isso quem executa com mais excelência com mais perfeição é o que tem mais sucesso e um exemplo disso no Brasil que não tem como a gente torcer o nariz não tem como falar mal é o Érico Rocha o Érico Rocha ele é o melhor exemplo de profissional no Brasil que executou com excelência a gente pode falar que ele é genial eu acredito que sim porque o que ele executou ele fez com o máximo de maestria só que ele não fez nada fora do comum ele fez vídeo no YouTube ele fez lançamento ele fez tudo que qualquer um de nós pode fazer a diferença foi que ele fez com extrema qualidade extrema qualidade então desde 2012 2011 2013 quando tudo era mato ele já estava fazendo entrevista ele já estava focando na qualidade do conteúdo ele sempre foi uma coisa que ele nunca nunca economizou ele começou a fazer conteúdo beleza com iPhone e tal ok aí depois ele foi melhorando a câmera ele foi melhorando a captação aí ele foi investindo em novidades então ele mexe a câmera ele troca de câmera ele usa várias câmeras ele pegava as aulas ele foi cada vez tornando mais profissional o negócio ele foi cada vez tornando a experiência de segui-lo uma experiência memorável então não tem como falar que ele que ele não é incrível mas o que ele fez ele não fez nada de diferente do que a gente não possa fazer do que a gente não saiba fazer do que a gente aprendeu aqui a única diferença é que ele faz com extrema qualidade então o seu desafio para você cada vez mais trilhar um caminho de sucesso vai ser se manter fazendo o que eu ensinei aqui o que eu mostrei aqui só que cada dia com mais qualidade é você cada dia melhorar o seu post no feed do instagram é fazer stories cada vez mais interessantes é ouvir cada vez mais a audiência fazer conteúdo que seja que esteja que esteja de acordo com o que eles querem de você é você fazer podcast você investir cada vez mais na qualidade do áudio na qualidade da edição na qualidade dos convidados é você aumentar a frequência beleza eu estou fazendo três vídeos por dia vamos focar em fazer cinco vídeos por dia estou fazendo três podcasts por semana focar em fazer cinco podcasts por semana então para você se desenvolver não é mudar o que está aqui é você simplesmente fazer mais e melhor beleza e para isso claro cada vez mais continuar estudando se você quiser continuar estudando comigo tem diversas opções tem o meu livro copyright descomplicado que você pode estar adquirindo não sei se você já tem o meu livro mas ele é baratinho e é fantástico tem a escola de copyright online a cop que é a maior escola de cop no Brasil e você pode assinar também por uma bagatela de baratinho muito incrível você também pode estar com a gente em outros cursos da Udemy pode participar dos nossos eventos presenciais então é importante você estar sempre acompanhando me siga lá no Instagram arroba palandivictor e fique atento também às minhas mensagens as minhas novas informações aí para a gente estar sempre em contato e crescendo juntos ok o aprendizado ele nunca para eu continuo sempre estudando continuo sempre reinvestindo o que eu ganho em forma de aprender mais para trazer também para você e assim a gente vai se ajudando e fazendo da nossa vida cada vez mais uma diversão e também cada vez mais a busca pelo sucesso um forte abraço e eu te espero em uma próxima oportunidade até logo tchau tchau